Fala rapaziadinha, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Brazucas Cash E hoje eu vou confessar pra vocês, tem 8 anos que eu quero conhecer esse cara pessoalmente E hoje chegou o momento exato aqui, a gente tava comentando aqui nos bastidores Já teve até um lencinho aqui pra gente segurar, porque o negócio aqui vai ser emocionante Se eu chorar aqui é normal, tá? Porque eu me identifiquei muito com a história dele, através da minha sogra, que é a sogra Sueli Um beijo lindona por você ter apresentado de forma virtual esse camarada aqui E agora a gente tá tendo essa oportunidade A minha mulher viu no Instagram e falou Mô, ele tá aqui, vai lá, convida ele Eu falei, pô, e aí, será? Escreva ou não escreva? Escrevi lá, falei, vamos ver no que dá E ele realmente aceitou, então eu tô muito feliz Obrigado de verdade aqui por aceitar esse convite Um prazer E cara, se eu chorar, como eu falei pra vocês, é normal, tá? Então se você não é inscrito no canal Se vocês querem ver eu chorar, já se inscreve no canal pra ver mais choros aqui também Já deixa um like maravilhoso e você que vem pela parte dele também, ó Já se inscreve e coloca no comentário aí Algum episódio maravilhoso que você conviveu com esse cara aqui Que vai ser bem bacana também, tá ali nos comentários de vocês Fechou? Assim que, nada, muito bem-vindo mais uma vez Tá aqui na produção Minha Mulher Maravilhosa, Elisabeth Oi, gente! Aí, ó, já tá perdendo até a vergonha, gente É isso aí, ó E nada, cara, bem-vindo mais uma vez Valeu, obrigado pelo convite, Elisabeth Obrigado As pessoas falam muito, né? Eu falei pra ele aqui que ele é meu ídolo Que o cara nem tá nas portadas dos jornais, nem nos noticiários, nem nada Mas acho que isso é o mais gratificante de tudo Você ter uma pessoa que você admira Legal, cara! E, né, uma pessoa que, tipo, as pessoas falam assim Ah, meio que um anônimo da internet Que não é, né? Que muitas pessoas conhecem aqui das antigas E a gente vai comentar um pouco da história dele aqui agora Quer dizer, ele vai comentar Então, cara, gratidão de verdade Obrigado, Elisabeth E sotaque dele gaúcho Vamos lá daí, você pega, você vai direto aí Vamos embora Boa do churrasco, botou o churrasco aqui pra mais Ela tá com o detalhe da madeira Falta botar o churrasqueiro aqui agora Cara, obrigado mais uma vez Cara, eu tô felizato Tô te agradecendo porque realmente é um motivo de satisfação Tô com o coração aqui Fazia tempo que eu queria estar aqui Cheio, 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 cheio Falar comigo mesmo, eu que gosto Exato E eu gostaria que você comentasse um pouquinho De onde que você é, as suas origens Você que é do sul E como que você viu parar na Espanha, cara Então, cara Eu, na verdade, Deus de guria Sempre tive um sonho de ir embora do Brasil, né De tentar Eu vi os meus amigos todos indo pros Estados Unidos Indo pra Inglaterra Eu sou filho de pai e mãe separado Meu pai foi viver a vida dele Eu e minha mãe levamos uma vida Os dois, sacoleiro Difícil Eu queria dar uma vida melhor pra minha mãe Só que a minha mãe não tinha condição de me mandar embora De me ajudar a ir embora pra outro país, né Aí um dia eu Tava dentro da minha casa Tava super infeliz Tinha me separado da mãe dos meus filhos Tava longe das minhas crianças Eu não explodia Eu sabia que eu podia muito mais E lá não era o lugar certo Eu sou de Canoas Uma cidade do lado de Porto Alegre No Rio Grande do Sul Uma cidadezinha industrial E aí um dia eu me indignei Falei, cara, vou embora Vou pesquisar alguma coisa Internet naquela época era uma coisa muito falha Não tinha tanta informação Aí eu comecei a buscar Falei, pô, já que Estados Unidos nunca vão me dar um visto Pra um cara pobre, né Não tem nem como comprovar renda Eu vou dar uma estudada na Inglaterra Tô vendo que meus amigos estão tudo indo pra Inglaterra Impossível Grana muito alta Libra muito alta E eu pensei Falei, pô, eu também não sou um cara muito Dos idiomas Apesar de trabalhar com turismo, né Eu falei Tem que achar alguma coisa mais parecida com o nosso aí, cara Aí um dia eu fui tricando Eu falei, pô, Barcelona, cara Praia Sol Ronaldinho Gaúcho Joga lá É a minha chance, né É a minha chance Eu tenho uma foto com o cara Eu vou embora Ele vivia nos pagodes lá de Porto Alegre E eu tenho uma fotinha com ele Resolvi ir embora pra Barcelona Aí aluguei a minha casa Vendi todos os meus móveis Tinha um amigo meu que fazia uns whisky falso E falou pra mim Eu tenho uns whisky pra vender E eu falei Pô, eu conheço todo mundo na cidade Me dá uns whisky aí que eu vou sair pra vender Eu pegava uma pastinha executiva Botava um terno e uma gravata E saia pra rua Vendendo o Johnny Walker Com o mesmo gosto do Ballantines Com os meus gudos Eram tudo iguais os whisky Tu abria qualquer um Eram todos iguais E eu consegui tirar o passaporte Consegui comprar uns eurinho Consegui Mas a passagem era muito cara, né Aí eu falei pra minha mãe Ó, eu quero ir embora do país Tu vai ter que me ajudar Eu não tô feliz E ela Pois então vamos lá na Aerolinhas Argentina Eu vou comprar tua passagem cinco vezes Vai meu filho Tenta, desbrava Ver o que vai acontecer E qualquer coisa que der errado Volta pra casa da mãe Ela foi lá comigo lá Comprou uma passagem cinco vezes pra mim Cinco vezes Nem me lembro do valor na época Mil reais na época Era muito dinheiro E ela foi lá e deu esse checkzinho Me abraçou e disse Vai cara Agora Agora tá comprado Vai-te embora Eu fiz uma carteirinha de albergues Também sabia o que era albergue O que era hostel Mas eu fiz Pra me ajudar na entrada E comprei a passagem pra Barcelona E vim embora pra Barcelona E aí Foi um caos a chegada, né Foi O que era pra ser algo maravilhoso, né O que era pra ser algo bonito Foi assustador Cheguei numa cidade De um turismo gigante Enorme Muita gente Não sabia nem pra onde ir Pra que lado eu ia Eu fiquei quase Eu desci no aeroporto Passei na imigração E na época E na época eram as moedinhas Num dos oitinhos O orelhão Eu tentei ligar pra minha mãe Eu nem consegui ligar E já no aeroporto de Barcelona Me parou uma pessoa Um brasileiro Me dando um cartão Me convidando já de cara Pra trabalhar Na... Né Trabalhar em prostituição Já na chegada No aeroporto Sabe E eu meio que consegui Desvincular daquele cara Eu vi um metrô Passando um trem E eu peguei E entrei no metrô E me largou No centro de No centro de Barcelona Né Na Rambla Perto da Rambla Procurei a praia Porque eu pensei É o único lugar Onde eu supostamente Poderia dormir Né E fui pra praia Lá na praia Eu montei um Meio que um acampamento Pra mim Montei um Minha malinha Meu havaiano Era o meu travesseiro E eu falei Meu Deus Tá verão 31 de julho De 2006 Uau Tá verão Nem vai doer Vou dormir aqui Deitadão Agarrado na minha maleta Que foi bom Vamos ver o que vai acontecer Brother Três da manhã Não dava pra aguentar O frio na praia E a fome E não querer gastar Uma moeda Enquanto eu não Arranjasse um trabalho Eu arranjei um trabalho Numa discoteca Que se chama Quimbara Uma casa cubana De um cubano E o cubano Disse pra mim Tu tem que botar gente Pra dentro da minha casa Da minha festa Era eu e uma menina catalã Na primeira noite A menina botou 35 pessoas Eu botei 69 pessoas Caraca Na segunda noite Eu cheguei a 103 pessoas E a menina não chegava Nem nas 30 pessoas Sendo catalã Falando a língua do país Do lugar que ela morava E o cubano me chamou Eu, meu Vem aqui O que que tu fala Pra essa pessoa Eu falei Cara, não falo nada Eu nem sei O que tem Nem sei o que tem Que falar Eu Simplesmente Eu danço um pouco De samba E mostro a minha foto Com o Ronaldinho Gaúcho Todo mundo entra Na festa E o cara Caramba, meu Tá empregado Que estratégia Do caramba, meu irmão E bombava A festa O cara bombava O Ronaldinho Tava bombando Naquela época Mestre era uma criança Mestre era um menino E aí Isso se quer aproveitar A tendência do mercado Fala aí E aí lotava Aí, pô Mas eu só trabalhava Se é sábado e domingo Era muito pouco dinheiro Era 20 euros na sexta 20 no sábado E domingo ele me dava um 15 Assim, era muito pouco Não dava pra pagar um quarto Não dava Mas eu tava ali Eu tinha que recuperar O que eu gastei Quando eu vim Eu tinha que juntar Pra alugar um quartinho, né Só que as coisas Não iam muito bem, não Eu revirava Em busca de trabalho E naquela época Em Barcelona Nós não era muito bem-vindo, não Era muito difícil Os brasileiros É, era pro brasileiro E aí eu me deitei Uma vez Já não aguentava mais Dormir na praia Já tava me judiando Bastante psicologicamente Começou aquela coisa Eu vou voltar Vou voltar Vou voltar Mas algo dentro de mim Dizia assim Tu tá no lugar errado Aí não é o teu lugar Presta atenção, Márcio Tu tá no final do verão Como é que tu vai procurar Trabalho numa cidade No final do verão Tu deve ir pra Porto Alegre Tu tem que ir pra capital Não adianta tu tá em torres Na praia agora Se é final do verão Vai pra capital, cara Vai começar as coisas agora Eu fui numa lan house E pesquisei sobre ônibus Pra Madrid E achei os ônibus da Alça Na época Paguei uma merrequinha E amei pegar o ônibus Porque eu tinha uma cama No ônibus do sofá Portas pra mim E o Guti disse assim pra mim Cara, eu conheci ele na comunidade de brasileiros Em Madrid do Orkut E aí o Gustavo Cara, vem pra Madrid Eu tô te esperando Desce na estação Tio Eca E eu Poxa vida Eu vou dar uma olhada Aí eu dei uma olhada Tio Eca O bairro gay Eu falei Caramba, será que esse cara não quer De repente Não conheço Eu sou novo no país Apesar de eu amar O cara é meu irmão hoje O Gustavo é Uma pessoa muito importante na minha vida Faz muitos anos que eu não vejo ele Mas sou grato eternamente A ele E aí O Gustavo foi me buscar Na estação do metrô E aí o guri Ele era do Paraná Ele Vamos lá que eu vou te levar pra um hotel Eu falei Caramba, nem me leva pra hotel Cara, eu não tenho dinheiro Bem capaz Hotel Hotel Me larga em qualquer canto Num caixa eletrônico Em qualquer lugar Que eu me jogo pra dentro E ele Não, não, cara Eu falei Eu vou te arranjar uma casa Eu falei Beleza O Gustavo me arranjou uma casa E eu tinha que fingir Que era crente Caramba Senão eu não podia entrar na casa Sabe Falaram Ó Márcio Ele só aceita um crente na casa E tu é crente, Márcio Eu falei Bom, eu sou crente em Jesus Cristo Eterno Meu criador Meu salvador O cara Só que eu não sou um adepto De igreja Não sou um cara Meu contato é direto com ele Eu, ele e os meus joelhos E fim E ele Pô Márcio Mas tu vai ter que Passar um pouquinho a Márcio Não tem problema Não dá nada Se tiver que cantar E barras com ele Eu vou cantar Se tiver Vamos embora Aí fui morar Na casa Na casa Desse pessoal aí Foram uns queridos Comigo Me cuidaram Minhas primeiras roupas Foram eles que me deram Eu pareci os petróbios de gangue Na rua Porque eu me lembro Que tinha uns sobretudos Cor da mesa Assim, da cor da mesa Me deram chapéu Usavam o chapéu redondão E rolavam umas mantas Cara, eu era um personagem Na rua Tu olhava Eu era um Nada combinava Nada combinava E aí ali Eu consegui um Eu conheci um brasileiro O João O João trabalhava num bar Entregando panfletinho Aí eu passei pelo João Falei Ô João Como é que eu consigo um trabalho Que nem esse teu Ele Vai ali no meu bar Chega ali no meu bar E diz pra eles Deixa o teu telefone Pra eles Amanhã eu não vou vir Ele diz Amanhã eu não vou vir E eles vão te ligar Mas não Fala pra eles Por isso que eu não vou vir Tá, Márcio Eu falei Não, não Tá na mão Não quero magoar ele Isso foi legal comigo Mas eu já arranjei um outro trabalho E eu falei Beleza Cheguei lá no bar Ó, tudo bom Meu nome é Márcio O guri que trabalha pra vocês Não vai vir amanhã E eu vim deixar meu telefone É isso Não vai vir amanhã Eu falei Não vai Aí eu cheguei lá Falei Cara, foi obrigado Falei Cara, tô desesperado Por um trabalho Me arranja um trabalho Não, Márcio Não te preocupa Já falou Eles vão te chamar No outro dia Eu tava trabalhando Quinta, sexta, sábado e domingo Trabalhei um dia No outro dia Eu fui trabalhar de novo O Gustavo Lá na outra esquina Tinha uma discoteca Trabalhava em Rios de Brasileiro Amito Em Tueca E o Gustavo Trabalhava na discoteca Do lado da minha Então ele só deu um berro Márcio E eu falei Fala, irmão Sabe nadar? E eu falei Pô, que eu tenho um brasileiro De natação Trabalho de salva-vidas Começa amanhã 1.500 euros por mês Eu falei Ô, galera E aí, pai Eu já tava ganhando Já 1.900 Antes de salva-vidas 1.500 425 Nesse bar E aí E aí a coisa Começou a funcionar Sabe Aí Um dia eu tava andando na rua Eu vi um cara Com a camisa do Grêmio E aí eu falei Caramba, gaúcho Me dei, me dei Porque o gaúcho é muito Ah, muito patriota Um com o outro Muito, né Somo até demais Até Aí vi ele E um gordinho na rua De Santa Catarina O Fábio e o Anderson Meus dois irmãos brasileiros Um ainda tá aqui Moro em Barcelona Foi embora pra Barcelona E o Fábio voltou pro Brasil O Fábio E o Anderson O Anderson foi o cara Que me equilibrou emocionalmente Todo o meu tempo aqui O Anderson foi a minha família Na Espanha Esse foi o O irmão que eu não tive Sabe Ah Deus livre Passamos Natais Ano novo Um sentado na frente de uma cama Outro mandava pelo mês Esse dia Feliz Natal pra ti E pra ti também Um na frente do outro Nós se segurando Morrendo Pra Sabe Longe de todo mundo Tendo uma vida solitária Acontecia muita coisa Por exemplo Todo mundo me convidava Pra ir pra Oba Oba Mas outros me diziam Não vai Lá é perigoso E eu Ai mas eu tô louco Por um pagode Tô louco por um samba A galera da minha casa Era contra o Oba Oba Logo depois Virei um dos maiores Viciados No Oba Oba Um dos mais Todo dia Sabe E aí O Anderson O Anderson Nós ficávamos muito em casa Assim Muito Conheci eles na rua E o Anderson Despremei Meu Sai da casa Diz que a gente Vem morar comigo aqui Eu perdi meu colega De quarto Então Vamos dividir esse aluguel E preciso Nem te conheço direito Mas vem morar comigo Eu falei Vamos se morar Onde é que tu mora Na Praça Maior Eu falei Vamos morar Vamos morar na Praça Maior Ele me leva Pra morar na Praça Maior No primeiro mês Que a gente mora Era um brasileiro Que coordenava a casa No primeiro mês Que eu saio Da minha casinha Dos crentes Que tava tudo certinho lá O dono da casa brasileira Resolve voltar pro Brasil E disse que ia entregar O apartamento Mais uma vez Eu ia pra rua Só que eu já tinha Juntado um dinheirinho De salva vidas Já tinha Eu não gastava nada Era assim Era um bife de fígado Duas colheres de arroz Um ovo frito A minha comida Tinha que dar Um euro Então eu comprei A bandejinha De bife de fígado Era um e cinquenta Dois bifão de fígado Eu cortava no meio E dava quatro Assim os dois Então tudo era muito Controlado Douglas Tudo era muito assim Se eu ganhei trinta Eu só posso gastar dois Se eu ganhei cinquenta Eu posso gastar um quatro Final de semana Quem sabe Eu como um kebab Era justo assim A minha vida A minha vida Era guardar Eu tinha que guardar Pra me segurar Aqui Eu queria ficar aqui E aí cara E aí Pô Aí fui morar com o Anderson O Anderson era um cara Que ele não gostava de cozinhar Gastava todo o salário Ele na rua Aí um dia eu falei Precário Eu sou um baita De um cozinheiro Tu compra comida E eu cozinho Fechou Fechou Márcio Nós vamos perder a casa Eu falei Como assim perder a casa O cara vai embora Eu falei E tu não tem dinheiro Pra pagar essa casa Não tenho Eu falei Quanto é que é pra entrar Nessa casa Pra nós ficar de dono Nessa casa O Anderson é um homem gigante É um cara altão E eu era magrinho Fortinho Mas eu só queria uma cama E a nossa habitação Era muito pequena Era isso aqui Beliche E o computadorzinho Dele na frente Nós pagávamos 225 por pessoa Era caro E o PC ia embora O dono do apartamento Ia embora Aí eu falei Anderson Eu tenho pra nós pegar Esse apartamento Mas eu vou ficar nada Ele não tem problema O próximo pagamento Eu recebo Eu te dou tudo pra ti E eu falei Então vamos pegar O apartamento pra nós Mas o quarto lá da frente Sacada pra praça maior É nosso E ele Ah mas nós não temos dinheiro Pra pagar esse quarto Eu falei Chama mais dois Pra dormir com nós no quarto Nós dormíamos Entre quatro Barbadão Era cueca Fedorenta deles Pou o lado De tênis podre Mas eu só queria Uma cama Pra dormir Para poder seguir Meu trabalho Eles eram coladores De cartaz De festa De discoteca E eu vi eles trabalhando E eu vi que o salário deles Era muito bom Eu vi que eles ganhavam O trabalho era feio A gente andava Com um balde Na Gran Via Sueli me viu Trezentas vezes Acho que até a Elisabeth Já deve ter me visto também Eu andava com um balde Cheio de farinha Só da cálstica E água E uma vassoura No meio dos dedos E um carrinho De compra do supermercado Com os cartazes Tudo dobrado Assim Dentro E saia Por uma adriacolar Madonna Jonas Brothers Nirvana Metallica Tudo Tudo mais lindo Assim De show Caia na nossa mão Pra colar Os espetáculos E nós ganhávamos Entrada Pra essas coisas Tudo E os gurinhos No show Eu ia pra porta do show Vender minhas entradas Caraca Eu vendia minhas entradas Eu vendia cartazes Do show Que sobrava Mano Tudo eu fazia business Tudo Eu fazia negócio Eu voltava Eu voltava pra cá Sempre com muito dinheiro Quando eu tinha esse show Porque eu ia lá vender As entradas As pessoas arrancavam Eu pedia cinco euros Me davam cinquenta E não pegavam nem o troco Sabe Então assim Eu sempre tive Um papo Negócio Sempre tive um Só que me faltava a chance Me faltava a oportunidade Me faltava a visão Aí um dia eu pedi pro pai Me ajoelhei E falei Ô pai Tá tudo pronto Só falta tu Tu agir Né E aí O Anderson foi embora O Fábio foi embora A galera começou a ir embora Do apartamento E eu comecei a me ver sozinho Sabe Entrei no Orkut E fiz um anúncio ali Pra Que alugo quartos Pra brasileiros estudantes Chuvia gente do Brasil Pedindo pra vir morar Na minha casa E tinha que ser na minha casa Minha casa era uma casa segura Era uma casa De brasileiros bons De gente boa Minha casa era família Sabe Domingo Eu falei Eu botava uma churrasqueirinha Na praça maior ali E fazia churrasquinho Com a salada de batata De maionese Pra minha galerinha Era o chimarrão Nós ouvíamos a música gaúcha Era a casa E quem era carioca Virava gaúcha E quem era malvista Virava gaúcha Era uma mistura Era uma gente Cara Sabe Então muita gente Em comum Até mim E da Sueli Moraram comigo A Luciana A Daniela Muita gente aqui de Madrid Morou na minha casa Sabe E morar com brasileiro É complicado Né irmão Aquela coisa De não quero limpar Deixa o banheiro molhado O outro come Bota comida na panela E não tira Botando um potinho Tu chega do trabalho Aquela panela boa de usar Tá ocupada E um dia eu avisei pra eles Falei Ô cara Isso aí vai acabar É tu não quer Tu precisa de nós Pra pagar o aluguel da casa Era quase dois mil De aluguel a casa Naquela época Era muito dinheiro Eu falei Cara Não é porque tu precisa de nós Não precisa de ninguém não Não tu precisa sim Eu falei Não Quando vocês menos esperar Vocês vão ter uma surpresa E eu Tá Eu ganhei documento Em oito meses Na Espanha Em oito meses Eu ganhei papel Eu peguei E tive que ir no Brasil Da forma que eu ganhei papel Era obrigado a ir no Brasil Pegar o visto No passaporte E voltar E eu vim correndo Quando eu voltei aqui Tava uma loucura Minha casa Todo mundo brigando Só que aí Quando eu fui pro Brasil Eu fui no Rio de Janeiro Passar dois dias Precisava Desconectar Desconectar um pouquinho Cheguei no Rio de Janeiro Falei Caramba Tudo caro esses hotel Tá aí Esses hotel aqui De 30 reais 40 reais O que que é isso aqui Os hostel Que eu nem imaginava Que existia Quartos com beliche Um monte de gente Todo mundo dormia junto Eu falei Caramba Páscoa Vou dormir Isso aqui Vão me roubar Telefone Vão me roubar Tudo aqui E quando eu acordo De manhã Tá ali o meu telefone Eu fui pro hostel Eu conheci uma galera Muito legal Fui de festa Com a galera E me apaixonei Pelo ambiente Rosto Ambiente Sabe E aí Cara Eu vou deixar Eu te perguntar Porque senão Eu vou ficar Só eu falando Aqui E eu vou te judiar Pode falando Que aí é massa Eu até falo Pra ela E pra Elisabeth Quando a gente encontra Algumas pessoas Assim Que ela tem uma história Legal Que ela consegue expressar Isso pra fora Porque você tá tirando Coisa lá do passado É Pra mim Pra mim É Pra passar um filme Na minha frente É um filme Que tu tá pensando Tá voltando Seu HDzinho As situações Assim bem complexas Que você passou Situações das pessoas O detalhe Que você tá comentando Bah Cara Aí eu me lembro Que eu cheguei Do Rio Cheguei apaixonado Por essa questão Hostel Eu cheguei pro Anderson Anderson irmão Tu tem que ver Um monte de bilixão Todo um espaço Lá do business Já E ele Como assim Todo mundo Dorme nos meus quartos Com a personalidade Diferente E eu falei Aham E não é bilixão É um trilixão É um monte de gente Um quartinho de nada Que nem o meio Teu aqui Dorme uns oito E ele Assim Como assim Cara Eu falei Eu falei Bah irmão Seguinte Essas pessoas Que ficam Saropiando aqui De casa Que vão mandar Tudo embora Vou montar Um hostel Eles dizem Que eu preciso deles Quem precisa de nós É eles irmão Aí ele Márcio Tem uma coisa De charar Pra te falar Pô Vou morar Com a minha namorada Falei Pô Mano Pô Foi um golpe Perder Minha melhor amiga Assim Pra namorada E foi morar Com ela Pô Aí A minha condiçãozinha De vida Já tava melhor Aí eu Esse quarto Onde morava Eu, o Fábio O Anderson E o Gabriel Virou só meu quarto O Gabriel Foi embora também O Anderson O Fábio Decidiu ir embora Pro Brasil E eu me vi sozinho Nesse meio tempo Pá Minha mãe morreu Sabe Aí pra mim Foi a Foi a devastação Da minha vida Foi Esse cabelo branco Aqui Quem me conhece Sabe que Não existia Mas depois da morte Da minha mãe Aí começou Um redevú Na minha vida Eu tenho Eu tinha um irmão Meu irmão Na época menor Tinha 16 anos de idade E aí eu fui ao Brasil E eu saí De uma discoteca Que a gente ia ali Na carreira De São Jerônimo Ali Como é que era o nome? Antigamente Nossa Tudo ia Poço Não me lembro Mas era a discoteca Dos brasileiros Geral ia Eu me lembro Que eu cheguei De manhã E na chegada Era a minha casa Que eu me lembro Que eu sentei No meu quarto Meu irmão ligou Ócito Queria se despedir A mãe ainda tá viva Mas não dura muito não Aí eu me lembro Que ali na hora Sou eternamente grato A mulher do Carlão A Michelle Que os donos do Oba-Oba A Michelle Na hora Desenterrou Uma passagem Pra mim Da noite pro dia Peguei meu avião E pá Chego lá Aí foi foda Brother Chegar lá Fui direto Pro hospital Chego lá No hospital Tá minha mãe Eu tinha falado Um dia antes Com ela Tava tudo normal Com ela E do nada Chego lá Tá uma mulher Toda entubada Toda com um monte De parada nela Aí ela Não tinha morrido ainda Ela tava me esperando Aí peguei na mão dela Bati um papo com ela Cara Que loucura Essa loucura Porque eu botei a mão nela Ela já tava em coma E ela acordou Na hora Tipo E tentou me explicar O porquê que ela tava ali Naquela situação ali E eu falei Bah O médico faz pra mim O meu Não vai rolar E eu Só vim aqui Vim lá da Espanha Só pra te falar Que Que eu vou cuidar do Everton Que o Everton é meu Eu vou cuidar do Que o médico sempre cuidou de mim Aí eu peguei Meu irmão pequeno E trouxe meu irmão pra cá O Everton Briguei com o pai dele O pai dele não queria Deixar ele vir Ele era pequeno Mas o pai dele Tinha outra família Aí peguei E trouxe meu irmão pra cá Meu irmão não é meu irmão Não é meu Meu irmão é meu filho Trouxe o pirralho pra cá Com 16 anos Toquei ele pra morar Num quarto sem janela Dentro do meu apartamento Ficava vendo A criança todos os dias Olhando pra parede Ele não levantava Daquele quarto nunca Era uma bosta Botei ele no colégio Ele não se adaptava O idioma Tudo O guri jogava Uma bola do caramba Jogava um futebol Assim Incrível Sabe Aí brother Aí Aí a vida foi Bem ingrata Assim Nas primeiras Assim Nessa chegada Do guri O guri A minha vida Era uma vida legal Eu trabalhava muito Mas eu curtia pra caramba Eu ia muito Pouba-obo Meus amigos Eram tudo do obo O Carlão O Clebão Que agora voltou A QS A Denise A Sueli Sabe Nós era uma turma boa Nós era uma turma De dançar De curtir bastante De beber Saudavelmente A gente sempre ia embora Terminava na casa De alguém De brincadeira Nós era uma família Bem legal naquela época O brasileirado Da melhor qualidade Mesmo Naquela época E aí Não Aí eu Pô E o meu irmão Engrenou Conheceu uma galerinha Foi um pouco difícil Porque ele não Ele não Ele levava uma vida Muito Ele tava numa depressão Profundona Sabe Aí um dia Eu fui obrigado Né brother A dar um salto Falei pra ele Ô cara Vai pra rua Agora Se tu não me trouxer Pra dentro de casa Quatro amigos Tu não volta Pra casa hoje Vai pra rua E vai fazer amizade Vai Me traz aqui Não me interessa Me traz Quatro amigos E eu quero Que tu te torne Amigo desses caras Pro resto da tua vida Ele me escutou Cara Essa galera Eu conheço eles Tudo desde pequenininho Hoje eles são Tudo um zolmão Eu As vezes vou de bar Vou de copa Com eles Eles Levei eles pra praia Acabei sendo um irmãozão Desses amigos Do meu irmão Sabe Meu irmão foi na praça Do cassino Que é ali em Lava Pés Ali nos africanos E Como ele tinha um talento Enorme pra jogar bola Ele Ele começou a jogar bola Com os africanos direto Então ele me trouxe Um amigo marroquino Ele me trouxe Um senegalense Um chileno E um outro Que era palestino Mano Esses são os meus amigos Mas assim Cara Aquilo pra mim Foi magnífico Ver meu irmão Enrolado com Durizada Da idade dele Sabe E aí eu pude Começar a voltar A ativar minha vida Que tava desativada Há muito tempo Eu tava de pai Eu abandonei Eu abandonei Eu abandonei os meus filhos Praticamente do Brasil Pra dar uma atenção Ao meu irmão Que tava precisando De uma atenção Muito grande Naquela época Sabe E aí comecei A voltar a viver também Comecei a voltar A trabalhar Um dia eu tô no meu computador E tinha um escritório E eu vi um simbolozinho Ele piscava E já era facebook Já tinha facebook Caramba Piscava ali Alugue um cantinho Da sua casa E ganhe um dinheiro E eu Caramba Eu tenho quatro quartos Nessa casa Eram dois Mas da sala Eu fiz mais dois Sem janela E aí Alugue um cantinho Da sua casa E ganhe um dinheiro Airbnb E eu falei Caramba Olha aqui Não pede licença Não pede nada Vamos ver isso aqui Cliquei Anuncia aqui Qualquer cantinho Da sua casa E ganhe dinheiro Quando o Airbnb Não era nada Né Eram dois meninos Dos Estados Unidos Que alugaram Um quarto pequeno Numa casa Botaram uma cortina No meio Eles dormiam De um lado Pra pagar A faculdade deles E no outro lado Eles alugavam Pra turistas Só que na época Airbnb não era nada Em Madrid Era eu Com um quarto Com dez camas Uma senhora Que alugava Uma habitação Na casa dela E um cara Que morava Em La Latina Que alugava Um estúdiozinho E eu montei ali Tirei fotos Fui no supermercado Comprei lençol colorido Verde Uma coisa de luar Com o íris O que eu inventei ali E larguei lá No Airbnb Mano Deu duas semanas Pum Um grupo Dez pessoas Americanas E eu falei Caramba Olha só Uma noite Duzentos Duzentos e cinquenta euros Era vinte e cinco euros A noite por pessoa E eles foram embora E botaram Um comentáriozinho Ali Eu dormi lá No quarto Da galera Que morava Na casa Aí no outro dia O menino Que morava Na casa E agora O que vamos ter Que fazer Vamos ter Que Vamos ter Que dividir Casa Com teus clientes Eu falei Vocês é que sabem Vocês é que estão Sempre descontentos É porque eu vou pegar Mais coisas Vou embora Quero ver Pagar isso aqui Eu falei Pode ir embora Eu saio sábado Beleza Domingo Eu já tinha me list No quarto dos caras E a coisa começou A virar uma loucura E um dia Eu resolvi fazer Uma cacaca O que que é isso? Cara Eu fiz uma placa E botei Na sacada de casa Eu Madrid Era o contrário Hoje é Madrid Downtown Hostel Era Downtown Madrid Hostel E botei Irmã Plena poça maior A dona do apartamento Ligou Mandou foto Tu tá fazendo Um hotel Da minha casa Vai-te embora Agora Da minha casa Agora Tu tá ganhando Dinheiro E eu falei Pô, mas estamos Tantos anos com a senhora Você vai me mandar Embora agora Vai embora agora E eu falei Meu Deus O Airbnb Esse vai me matar Eu tô cheio de reserva Tava tomado de reserva Tomado de reserva E tu não pode mudar O endereço De onde a pessoa Reservou Eu saio Que nem um desesperado Na rua Porque a mulher Me deu Três dias Pra ir embora Da casa Sob pena De chamar a polícia Na minha casa Cheia de brasileiros Sem documento E o caramba Meu irmão Não tinha documento Caramba A polícia bate aqui Essa mulher Vem aqui O que eu vou fazer Saio pra rua Que nem um louco Procurando placa De aluguel Hoje tá bem difícil Tô descendo A Gran Via Quando eu olho Mercado Mostense Quando eu olho A esquerda Rua General Mitram Edifício Amarelo Aí eu olhei Terceiro andário Um placão Pra ver Pra alugar Aluga-se Liguei na hora E eu sou Cara Eu sou muito bom Pra falar aqui contigo Pra trocar uma ideia Mas onde entra dinheiro Na jogada Eu não sei conversar Falou de dinheiro Eu sou muito De falar de sentimento Falar de coisa boa Mas acho que dinheiro É um bagulho Então Acaba com muita coisa Estraga amizades Dinheiro é fogo E aí eu falei Como é que eu vou falar Pra essa mulher Ela vai ver meu assento Brasileiro Eu sou brasileiro Falei Como é que eu vou Fazer ela acreditar Em mim Ela me alugar Essa casa Tudo bom Dona Imelda Tudo bom A senhora tem É dois quartos O meu apartamento Dois quartos Quanto vale Ela? Oitocentos euros Eu falei Ah aquilo Acho que eu quero É eu tenho mais um Aqui no andar de cima Quatro quartos É mil e duzentos Falei Ah eu quero Eu prefiro de quatro Fechei com a mulher Que aí tu vai fazer Quatro quartos Só tu e teu irmão Falei Ah meu irmão estuda aqui Ele dá aula de inglês E português Pra as pessoas E a gente recebe pessoas Pra dar aula de inglês Mentira Os alunos Vêm tudo de maleta Maletão de Ah cara Apartamento sem elevador Sem nada Os hóspedes subiam Tudo Montei lá o I Love Madri Rosto É o primeiro Primeiro I Love Madri Rosto Foi só alegria Foi só alegria Foi só alegria Pode perguntar qualquer coisa Se não olha Eu me emocionei muito Porque pô Tu falou da tua mãe Que não tem como destruir Porque você falou Pô passei no celular Eu não gosto nem de falar Também Minha mãe Passei no celular No cartãozinho lá E é foda Porque eu lembro O justo Me conecta muito Com o meu passado Por isso que eu falo Que me identifico muito Com a tua história Que já me comentaram Mas eu vi Já tão detalhadamente É muito foda Porque a imagem Que eu tive da minha mãe A imagem que eu tenho Da minha mãe Quando eu saí Da minha cidade de Natal Também Pra ir pra São Paulo Jogar bola Foi a imagem dela Aqui no vidro do ônibus E toda vez que eu Sofrer de bloqueio É muito forte Eu tenho minha mãe ainda Todos os dias Eu falo que eu amo ela Eu sou uma pessoa Super carinhosa Porque viver assim De fora E quando você conhece Uma pessoa que é verdadeira Eu tento valorizar O máximo possível E quando a pessoa É recíproca Então porra Eu levo pra toda Pra toda a minha vida E eu fico puto Quando eu vejo alguém Que não Que não valora Não faz Eu falo Cara Por que que não tem Esse sentimento Assim pelo teu pai Independente do que aconteceu Cara Perdoa ele Porque talvez É algo da tua cabeça E eu trabalho muito isso Com as outras pessoas Do projeto do Brothers Brothers Futebol A gente pega Abraça a rapaziada Que é um projeto social Que por mais que muitos Só via os caras jogando bola Mas vai muito além Do que isso aí rapaziada E aí vejo que Essas pessoas estão presas Assim no passado dela Pô não fala com meu pai Eu falei Irmão por que que tu não fala Vamos trocar ideia Aconteceu isso Mano tá vendo Que é uma parada tua Talvez tu nunca soube Que teu pai Teu pai nem sabe disso Mas troca uma ideia Com ele Tá louco Não Prova pra tu ver Mano o maluco trocou a ideia Depois falou Mano a melhor coisa Que você fez Tu te liberta O perdão liberta E as vezes é uma coisa tua Não é uma coisa que a outra pessoa faz Porque as vezes teve comportamentos Nossos pais antigamente Porque eles teve Porque cara Era a educação que eles receberam De outra pessoa Aí se você for meio que Cavar essa parada Tá enterrado A coisa que é do passado É Então vai se repetir no padrão Julgar é muito fácil Julgar Se repetir no padrão Só que aí tu não sabe O que ele passou também Pra hoje Ele ter essa Minha mãe sempre foi uma mulher Muito de business também De muito O business dela era diferente Ela era sacoleira Vendia avon Vendia hermes Vendia abelha rainha Vendia calcinho sutiã Vendia roupa de cota Aí um dia abriu a lojinha dela Aí os caras foram lá Limparam a loja da mulher Que foi através daí Que ela ficou doente Ela pirou Porque era tudo que ela tinha E logo em seguida Veio a doença dela Sabe E Mas É que nem Eu tava falando com meu filho Ontem meu filho agora tá aqui Ele que trabalha Ele no rosto Tava comentando com ele Falei Cara eu queria que tu fosse Filho da Eva por uma semana Filho da Eva por uma semana É porque Eu falei Porque ela me demulia Graças a Deus Que ela me demulia Que ela me dava a mesa Porque ela me botou no Nos eixos Mãe sozinha Sem o pai Pra dar educação A imagem de homem Faz falta A fulpa Uma criança Principalmente pros meninos Que quer ter aquela Que quer ter aquela segurança Aquela coisa Eu virei homem muito rápido Porque como a minha mãe Era sozinha Eu via Os caras entrando Dentro da loja dela Comprava e não pagava Falei Caramba Minha mãe precisa de um homem Pra ir defender As questões da lojinha dela Das coisinhas dela E os caras não pagavam E eu ia na casa Eu ia lá Eu ia cobrar Oi irmão Foi lá na loja da minha mãe Comprou E aí Vamos pagar Vamos acertar Vamos acertar Irmão Vamos acertar Minha mãe sempre foi A minha heroína Fez de tudo Moveu o mundo Pra realizar os meus sonhos Uma mulher simples Uma mulher humilde Foi jogadora Passava noites Em mesas de jogo Jogando com um homem bravo Mas dali daquela roda de jogo Ela levava dois, três meses De salário dela pra casa Pra gente comer Ela já era ninja nas cartas Mas era uma pifa e a dinheiro Mas através de todos Essa suor Essa dedicação dela Eu acredito que ela fez Um bom trabalho Sabe? Sozinha E o mais gratificante É esse Que você repetiu Um padrão dela E ainda ressignificou Pra um lado mais positivo Minha mãe já era boa No business Só que eu sou boa No business Só que eu sou melhor ainda Que você percebia Algumas coisas que aconteciam Principalmente sobre Essa questão do controle Que você hoje Tem mais E você demonstra isso Eu tento Sempre estar atualizado Em tudo Eu tento Eu procuro sempre Ver o que que tá bombando Diferente de que muitos pensam Aqui em Madrid Eu gosto de trabalhar pra pobre Eu gosto de trabalhar Eu vivo dizendo O pobre te faz rico Se tu der um bom serviço Pro pobre O pobre te faz rico Trabalhar pra rico Tu não vai ficar rico nunca Rico é exigente pra caramba Exato Então eu gosto De dar um bom serviço De prestar serviço E trabalhar Pra pobre Com pobre Sabe? Como eu sou Como eu sou Não tenho Meu espírito é o mesmo ainda Eu venho de Canoas Às vezes eu tô lá Minha galera me encontra É a tua essência Não é cara E aí aquele Não É pé descalso Sentar no chão Grudar no osso da costela Pra mim Eu gosto da costela Gosto do osso Sabe? Não mudei nada Não mudei minhas origens Estou 18 anos aqui na Espanha Consegui realmente mudar minha vida Mas O Marcinho e Coelho É o mesmo de sempre É o mesmo de Canoas É o ratão Que nem eu digo lá pra eles Eu sou ratão Que nem vocês Não mudou nada não Tanto que eu tô lá agora Tô mais lá do que aqui Lá eu tô com a minha galera De sempre Meus amigos De sempre Procuro fazer de tudo Pra ajudar eles também A família deles Sabe? Sempre mostrando Que é de coração Procuro ajudar os projetos Do meus amigos Tem uns amigos meus Que tem vários projetos social Tô dentro em todos Porque eu canso de ver muito Tirando do próprio bolsinho deles Da mesinha deles Pra largar ali Sabe? E eu graças a Deus Deus tem me abençoado E eu posso fazer esses trabalinhos E ajudar esses trabalhos Dos meus amigos E é gratificante né cara Você se identificou Você falou lá Da questão da sacolinha Que você não comentou aqui Mas comentou nos detalhes Que passava lá Você ficava no McDonald's Lá esperando Que fechasse o expediente Pra poder pegar a sacolinha Que você quiserem comentar Eu pegava Sobrava Pô o cara não queria gastar dinheiro Né cara Aí eu ia pra estação do metrô Porque eu sabia que Meia noite e quarenta e cinco O pessoal do McDonald's Do Burger King fechava E eles como funcionários São proibidos De comer o que sobra Então eles montavam Os menuzinhos Tudo em sacolinha E largavam Na estação do metrô Em Badalona E eu sabia Que naquele horáriozinho Eu chegava ali E ainda tava quentinho Aquele Durante o dia Quando eu sentia fome Eu ia lá mesmo Dentro da lanchonete Aí eu via Que o pessoal Abandonava Meio Big Mac Meio Whopper Alguma coisa assim E eu ia lá Na maior zona mesmo Pegava Pegava aquele meio Meio cachorro ali Aquele meio cheese ali Aquele meio burger ali A Coca-Cola Tá na metade Eu não tirava Nem o canudinho De quem bebeu Eu tinha que encher a pancinha E aí de noite Eles fechavam E largavam ali E eu em vez De pegar o menuzinho Eu ia lá E pegava todos Com muita fome Com muita vontade Com medo De que amanhã não tivesse Eu queria levar Pra outro dia Tinha que ter Não podia ter gasto Eu tinha que ficar Na Espanha Eu queria ficar Na Espanha E aí eu peguei Me joguei No ramo Dos rostos Abri lá Na General Mitri Como eu te comentei Foi um sucesso Funcionava muito bem Mas até então Eu era só um Airbnb E eu queria esse booking Eu queria ser Vocês podem falar Dessas empresas Eu também Falar dessas firmas São tudo de Amult Aí um dia Eu queria Só que aí tudo Pedia licença Tudo pedia licença Eu olhava Como se conseguia Uma licença Eu falei Caramba Pra mim entrar no booking Precisa licença Como é que eu vou Conseguir uma licença Eu li aquelas coisas Falei Caramba Nunca vai rolar O contrato de aluguel Que eu tenho É tudo de residência De casa Não é de local Como é que eu vou Ah já era bem burocrático Já desde antes Aqui a Espanha Com essa questão Super Super Aqui a questão Dormir O turismo Pra eles É um ouro deles A Espanha Sobrevive Uns 70% De turismo Um dia Cara Eu tô em casa E eu tô vendo Geral Em festa Numa cidade Numa ilha E geral E festão E eu adorava Uma festa Em música eletrônica Eu falei Caramba Eu vou ter que conhecer Esse lugar Que ela era coladora De cartaz E tinha o hostel Que o meu irmão Agarrou O Everton Agarrou O hostel Enquanto eu colava cartaz O Everton Arrumava aquelas 23 caminhas Ele recebia os hóspedes Nós trabalhava só Sábado e domingo Durante a semana A gente ficava em casa De vagabundinho Sabe Aham Tava bom Sabe Tava bom Tava bom Aí Tava bom Tava bom Aí eu falei Pô Everton Cuida do hostel E o mano Segue nos cartazes Beleza E aí Os cartazes Eram muito judiativos Era dia Noite Madrugada Ano novo Às vezes o Oba Oba lotava Todo mundo lá E eu Três da manhã Ainda na rua Colando cartazes Foi pra ir pra lá Dançar com as minhas amigas Tomar minha copinha Tomar minha copinha Tomar com a galera Ele já pegou você várias vezes Sim, sim Colando na rua E aí a galera Não vai pro Oba Mas eu falei Pô Ainda tem que terminar Minhas cartazinhas Tava na rua Tava colando Aproveitar o momento noturno Que os outros coladores de cartazes Não tava pra mim Arrasar a cidade com os meus E não tem Eu fui o melhor colador de cartazes De Madrid O melhor Todos os shows de Madrid Os meus shows apareciam Caraca, então Não era que nem hoje Hoje a gente consegue ver A publicidade Através dos anúncios e tal Então os anúncios que vocês tinham Era do cartaz Da gente da rua Mesmo que ia Sim E era uma cola Era um cola cola Isso era que ano? Isso era 2010 Mais ou menos E era assim Tu colava o teu Tu dava uma volta na quadra Já tinha colado o outro em cima Tu ficava que nem um bobão Andando pela cidade colando Só que eu me escondia Eu via os caras Quando o cara saiu Eu ia atrás deles Onde ele ia Colava o dele Eu usava a cola dele mesmo Eu tava com um boiadinho Já E eu não parava Eu fiz muito evento Pra muitos brasileiros Eu fiz o Azalta Samba O Pulele Quando o Lelê tava na Espanha Eu fiz Eu fiz o Calipso dele também Eu fiz Agora eu não me lembro Mas eu fiz muito show Pra brasileiro Eu fiz um festival de cinema Brasileiro Do qual o cara Que era o produtor Roubou o dinheiro Da Embratur E desapareceu Eu lembro Essa história Te lembra? Ronaldo Janequini E Luana Piovani Dormiram na minha casa Porque não tinha hotel Pra eles em Madrid Jesus Ronaldo Janequini Dormiram num colchão No chão Na minha casa Luana Piovani Era o namorado dela Na época Davi Simão Não sei o que Simão Davi Simão Não lembro o nome Do cara direito Não sei o que Simão O Felipe Simão Um ator Era o namorado dela Na época E eles ficaram Na minha cama Os dois Meu irmão Na parte da frente Da cama Da Luana Piovani Cara geral Todo mundo lembra Pra mim foi o pá Porque eu só ia colar Colar os cartazes Do festival de cinema E aí como desapareceu O produtor A menina de Miami Lá que trabalha Pra Embratur Lá A produtora Chegou o Márcio Pelo amor de Deus Não pode me deixar Abandonado E eu falei Como assim? O cara desapareceu Não tem hotel Pra Ronaldo Janequini Não tem lugar Pra essa gente Pra Luana Piovani Pro namorado E eu falei Como assim não tem? Na época eu não entendia direito Mas realmente Madrid acontece Madrid tem dias Que é zero Plaças hoteleiras Não se acha Nem em Barajas Não se acha Em lugar nenhum Superlota Madrid E fica zero, zero, zero E esse dia Foi um dia E não tinha lugar Pra eles Entendeu? E aí eu Tive que explicar Pra eles Que eu morava Em uma casa Cheia de brasileiro O Janequini Não gostou muito Da ideia A Luana Piovani Mó queridona Mó Mó Festeira Sabe? Pô Faceira é ela Mó cachaceira Sabe? E aí ela Pô Pra mim não dá nada não É limpa a cama? Eu falei É limpinha Então fechou com ele Vou ficar na tua casa Já era Ronaldo Vamos ficar né Vamos ficar na casa do cara Casa de Gaúcho Tem churrasco E ele Pô Não sei Eu acho que eu vou me embora Mas é assim a gente tinha chegado Sabe? Acabaram ficando uma semana Na minha casa Foi mó legal Festa Joy Slava Fez uma recepção pra eles Na Joy Foi legal Eu registrei tudo E aí quando acabou tudo Foi meu primeiro dinheiro bom Quando acabou tudo A mulher olhou pra minha cara E disse assim Tem um envelope pra te dar Deu tudo certo As fotos foram bem feitas Entregamos Entregamos o trabalho Pra Embratur Tem um envelope Pra eu te dar Pô Me deu um envelope Eu abro Dez mil euros Foi a tacada Foi o gol Foi o gol Foi aí que eu comprei Os biliches todos Porque eu não quis Comprar os biliches Comprar os biliches Com o chão Fui biquê E fiz o rancho Fiz as compras Cara Foram muitas coisas Foi muita Muita Essa parte do Bisa Que eu tô gostando Você comentando A tua história Que você sempre Buscou soluções Onde muitas pessoas Não conseguem enxergar Você poupou primeiro Pra depois você Viver a vida Que você vive hoje E no estilo de vida Que você tá aí Seguindo Sempre gastando menos E sempre pensando Em investir na parte Do teu negócio Que é o primordial Que muitas das pessoas O maior erro que eles cometem É querer viver Uma vida de luxo Cara Esse é o erro Esse mediatismo É o erro do brasileiro O brasileiro Ele abre uma porta E ele já No outro dia Ele acha que ele tá rico Isso E ele vai numa concessionária E já compra um carrão Porque ele abriu um negócio É o maior delírio Do brasileiro É esse Cara Abre o teu negócio Fortalece o teu negócio Faz como tu quer ele Bota o teu dinheiro no bolso Cria É o que eu digo Pro meus meninos hoje O plano B O plano B tem que existir Tu tem que ter um dinheiro Guardado pra uma emergência Os guris falaram Tu preveu a pandemia E eu falei Não Eu não previ a pandemia Mas a vida toda Eu avisei vocês Guardem dinheiro Amanhã acontece alguma coisa A gente não sabe Por onde ir Não adianta Tu ter carrão Porque não vai conseguir Vender o teu carrão Porque tu não vai poder Comer o teu carrão Tu não vai poder Chegar pro dono Do teu local Pro dono O teu apartamento Ó pega a chave Do meu carro O aluguel tá pago Não Então tu programa A tua vida Não adianta Querer sair delirando De cara Carrão E não sei quem Não sei quanto E joyão E... Não irmão Tá aqui ó Ah o Arsta de Luiz Vitton Falsificado AliExpress AliExpress Por que eu vou gastar Não tem necessidade Tá friozinho Tá quentinho Você falou Uma questão da pandemia Verdadeiro exemplo Você falou Tem que guardar dinheiro Tem que guardar dinheiro Eu comprei meu carro em 2019 Porque ele não compra um carro Pra que essa porra Vou com outro carro Mas a mesma coisa A Ferrari anda Aqui em Madrid Eu não vou colocar Trezentos quilômetros por hora Num carro Que os caras Têm essa ilusão Ah uma motona pra que porra Faz a mesma função A 125 vai te levar pra lá E voltar pra cá também E tu pode morrer igual Ah e o arranha arranha Pra comprar um carrão pra que E ela sabe que eu sou assim Todo mundo arranha o teu carro Já bateu no meu carro Arranha no meu carro Você tá bem cara Tô bem Ah desculpa Não tem problema Você tá bem Tô bem Então já é O negócio é com certeza Tô batendo no Newton Podendo jogar minha bola Porque eu tô machucado Tô jogando bola ainda Com certeza Que a minha rota de escarro Mas achei muito engraçado Essa curiosa Essa parte aí As pessoas são realmente imediatistas Sabe por que você não compra um carro novo Pra que Não tem necessidade Tem muita coisa pra fazer Eu precisava só levantar o marido Uma grana Porque eu queria conhecer Ibiza Eu falei Eu quero ir pra Ibiza Quero ir lá Dessa volta E eu sou muito assim Um cara do eletrônica Imagina mesmo Que você queria conhecer Ibiza E eu sou muito assim Douglas Eu sou muito de Eu crio um negócio Que nem Que eu nem Nem tá feito ainda Eu já dou nome Eu crio publicidade Madri Like Hostel Já faz o plano de negócio Né Madri Like Hostel Que eu tô lançando em 2024 Eu não tenho nem local ainda Mas a publicidade dele Já tá feito Assim O logo dele já tá feito A rede social dele Já bomba Sabe Já Caraca Tá tudo pronto Cara Eu só tô esperando o endereço Mas tá se copiando aqui Você é uma versão mais velha que Sabe Tem muita coisa gatilhada também Graças a Deus Tá tudo engatilhado Tá tudo pronto Como vai surgir Eu não sei Mas já tá pronto Tá pronto Como que vai vir Não sei brother Mas vai vir Eu tinha o I Love Madri Hostel E eu pensei Caramba cara Eu preciso criar O I Love I Love Ibiza Hostel E o meu irmão Ah mentira Tu vai pra lá pra dar uma banda Eu gastar dinheiro Eu vou ficar aqui Eu falei Meu Tu não pode viajar Não tem papel Tu tá aqui Eu vou lá Dessa banda Peguei Peguei uma passagem de avião E me toquei pra Ibiza Cheguei no verãozão No auge lá Tinha uma menina Que morou na minha casa Daiane Tava namorando com um amigo meu Morando lá E a Daiane Amigo Vem aqui pra casa Eu falei Ibiza grátis Na casa de alguém Duvido Chego lá Já de cara O namorado dela Pô me empresta o teu carro Pra me fazer um táxi pirata De noite Falei Não Não Pô Tu tá aqui na minha casa Eu falei Não é problema Tchau pra ti Fiquei quatro dias Dentro do meu carro Dormindo no carrinho Que eu aluguei Andando por toda a ilha Curtia Mas eu procurava Placas de aluguel Eu entrava No idealista Procurava Aí um dia Eu entro no idealista Vinha um aluguelzinho Que me interessava Um bar Em Cano Escandel Que é um bairro ali De Ibiza Perto do centro Era um bar Do lado Tinha um bar Vietnã Mita Do lado Era um senhor De eletrônica Que arrumava a televisão E um bar Não tinha janela Só um bar Uma porta Não tinha janela Aí ele tinha uma barra Todo diáfano E lá no fundo Um banheiro E um guarda volumes Banheiro só pra fazer xixi Não tinha chuveiro Não tinha nada Eu entrei dentro E eu Visualizou É o meu hostel Caramba Sem janela O Vaguinho Comigo O Vaguinho tava comigo Aí Vaguinho O Vaguinho Beijo pra ti Sério? Tô com saudade de ti Não sei qual é a tua Que faz tempo Que não me dá nenhum Tô com saudade de ti Meu mano Pô Eu e o Vaguinho Estocando Comprei uma Trânsito 1989 89 89 Foi lá em Burgos Buscar a liga 800 euros Paguei ela Precisava levar colchão E biliche pra Ibiza Aluguei o bar E eu fazia Madrid Ibiza Madrid Ibiza Ibiza Madrid Levando minhas porcaria Pra lá Cara Cheguei lá Botei 16 biliches O Wagner foi comigo Cara 16 biliches Da barra Eu achei um microondas No lixo Pof Botei um microondas ali Eu comprei uns garfos Umas panelas Eu peguei uma vitrocerâmica Lá em cima de uma mesa Fogão Eu falei É a cozinha dos hóspedes É o que tem Lá onde era A verdadeira cozinha Eu botei uma máquina De lavar roupa Porque eu tinha que lavar As roupas de cama Dos hóspedes E larguei No Airbnb O meu rosto Sem janela Caraca Mano Quando aquilo ficou online Nem eu acreditava Chovia Ibiza 25 pila Pai Não existe Ibiza 25 euro Não existe Não parava Chega a reserva As pintas paravam Na frente do meu rosto Tem lugar Tem lugar E eu disse Bah brother Tá tudo lotado Todo verão Tá vendido Saudava Saudava Direto Direto Eu mandava os prints Pro meu irmão Do Airbnb Fazendo os pagamentos O Everton Meu Deus Seu mano É muita grana Dava 2 mil por dia Caraca De arrecadação Era loucura Cara Nunca amava Me esquecer Eu fiz 108 mil euros Em 3 meses 3 meses Caraca 3 meses A 25 conto Caraca E aí o Márcio Loqueu da cabeça Pegou um avião E foi a Paris No final da temporada De Ibiza Peguei minha grana E fui pra Paris Pai E comecei a fazer A mesma coisa Andava pela rua Comecei a andar pela rua E pá Um aluguel Me lembro até hoje Avenir Não sei o que Número 13 Um edifício antigo Velho Eu tinha uma amiga Que morava lá Que é lisinha Kelly pelo amor deus Não fala francês Fala com esse homem Pelo amor deus Fala esse homem Alugar esse edifício Um edifício bem fininho Assim Quatro andares A coisa já tava melhorando Já não era mais Buraco já Já era E aí Era um edifíciozinho Quatro plantas Tinha 690 metros quadrados Só que por dentro Brother Tava destruído Piso destruído Conheci uns búlgaros lá Os caras fizeram uma reforma Coisa mais linda pra mim E o dinheiro indo Mano O dinheiro eu aluguei Tinha que pagar minha amiga lá Que me ajudava Era Madrid Ibiza Paris Ibiza Madrid Era uma loucura a minha vida Os cabelos brancos Vem rápido né E eu reformei tudo Tava tudo pronto Irmão Tava tudo Eu terminava a obra Em novembro Se tu entrar em Paris Agora Que nós estamos em novembro Pra procurar alojamento Pra vocês passarem o ano novo lá Tu não vai encontrar Porque já tá reservado Praticamente tudo É a noite do ano novo É o principal Tipo Pô Ano novo em Paris Tô rentando fogo É uma loucura né Eu ia entrar no mercado Em pleno Um de dezembro Eu ia ter 150 Praças hoteleira Que supostamente Na hora que eu largasse Online Iia vender Em dois minutos Eu ia recuperar Todo o dinheiro Da inversão Na primeira semana De open Da abertura Atentado terrorista Atentado terrorista Tomar meu cafezinho Tomar meu cafezinho Eu me lembro Que eu cheguei em Paris De manhã Era 15 de novembro De 2015 Quando isso aconteceu Tem uma outra boa parte Nessa história Nesse dia Que depois eu A gente volta Pra gente começar A falar de coisas melhores Eu me lembro Que eu cheguei Paguei o aluguel Pro dono do edifício Dei um tempo Na cafeteria E voltei Pro aeroporto Pra voltar Pra Madrid Porque o grande amor Da minha vida Tava voltando Pra minha vida 18 anos Depois Caralho Eu antes de vir Pro Brasil Eu fui noivo De uma menina Da Lidiane Né Essa é a minha história Que me emociona um montão Pô Amor da vida Do cara Né irmão Depois de Curtir Aproveitei Madrid Fui um cara Né Fui um cara Bastante Curtidor Na vida Curti bastante E nem tinha Ambição De me casar De ter Eu tava muito frio Com a morte da minha mãe Eu tava muito Tinha acontecido Muita coisa Eu tinha uma Namorada aqui Fiquei 5 anos Com essa menina Sabe Uma pessoa muito legal Também teve na minha vida Mas Né Mas não era o amor Da minha vida Né Um dia Um dia Eu tô em Ibiza No inverno Na tristeza De ter perdido Meu hotel de Paris Porque tava tudo pronto Pra começar O prefeito de Paris Bloqueou todas as licenças E eu fui até o dono Da casa Do hotel Do prédio Expliquei pra ele Cara Eu não vou poder Não posso Te pagar o aluguel Não tô aberto Gastei tudo na reforma Olha que lindo O teu edifício Tá lindão Me dá esse apoio E a Kelly Falando pra ele Ele Não Não tem dinheiro Sai E eu falei Não cara Tá louco Eu gostei Todo meu dinheiro Que eu tinha aqui Não tem dinheiro Vai embora Eu tive que ir embora Deixei o hotel O cara O prédio O prédio Todo novo Reformado Nunca vou me esquecer Eu fiquei com mil euros Menos de mil euros No bolso De todo o dinheiro Que eu tinha ganhado Minha temporada de Ibiza E voltei pra Madrid E voltei pra Madrid Numa tristeza Esperando Esperando Uma nova temporada Em Ibiza Mas eu tinha que esperar Um ano Pra voltar A Ibiza Pra botar Botar caixa no bolso De novo Foi muita perda Perda Baixa de perda E aí Pra acelerar isso Pra melhorar Um pouco isso Eu tive essa noiva No Brasil Antes de vir pra cá Ela tinha Dezessete anos Na época Eu tinha Dezenove Vinte A gente noivou E nós terminamos Não terminamos muito bem Adolescente Ciumentos Super Totalmente Aí nos separamos Aí a família dela Não, não te quero perto Uma raça Minha mãe também Não, não te quero perto dela Os dois ficam loucos Quando estão juntos Aí Ficamos muitos anos Longe um do outro Tentei um contato Uma vez com ela Pro Orkut Ela nunca me aceitou Ela me odiava Me odiava Um dia eu tô em Ibiza Tristão Mas feliz ao mesmo tempo Porque Ibiza é magnífico Tá lá Não tem como ficar triste Em Ibiza Tô tirado No meu sofazinho Eu fazia cross yoga Tava numa forma física Belíssima na época Tô na minha casa Comendo a minha saladinha E tal Do nada Eu olho no meu telefone Solificação aceita Aham Não Lidiane Lidiane Quer ser tua amiga Lidiane Quer ser tua amiga Aí eu Eu falei Não Isso aqui só pode ser errado Vou ver se é ela mesmo Eu falei Pai Lidiane Cara Eu falei Ai meu Deus Caramba Cara O que eu vou fazer Vou judiar dela também Me espera A vida toda Vou judiar dela Vou ficar uns três dias agora Bah Eu olhava praquilo Mas eu tava louco Pra responder Pra aceitar Pra ficar até comendo Aí um dia eu falei Oi E aí Queridona Amor da minha vida E aí queridona Como é que tu tá Não pode te assustar né Oi guri Tudo bom Como anda a vida Pois é Pois é Eu tô aqui Moro na Europa Pois é Eu acabei de sair daí Eu tava aí Eu e uma amiga minha Fizemos um tour pela Europa E não vou te negar Quando eu tive por Madrid Cada vez que algum cara Tirava um capacete Assim Eu jurava Que quando eu ia tirar Era Ia ser tu Eu falei Tá mas e Não Só por curiosidade A gente veio Eu falei Ah beleza Não vou ficar apertando Vou pela maciota Igual me engano Só pela meada Até chegar no centro Deixa ela que eu vou levar No grito Pera aí Que eu já vou mandar Uma passagem de novo Volta na cara Aí eu falei E aí gatona Qual é que é a boa Aí ela falou Então Eu conheci a Europa Eu fiz um tour pela Europa E eu queria conhecer Ibiza Ficou E a minha colega de trabalho Não foi parceria Pra esse passeio Eu ainda tenho Dez dias de férias E eu quero ir pra Ibiza Eu quero ir aproveitando Que tu tá aí Me sinto segura Que tu tá aí Eu falei Ah mãe Eu que me sinto Pode vir Vamos embora Vamos embora Não sou Bahia não Mas você vai ser Meu pôr de segura Da hora Sabe Aí eu falei pra ela Eu disse Olha gata Pode vir A melhor época é agora Acabou o verão Posso te dar uma atenção Total a ti Sabe Ela beleza Então vou comprar Minha passagem Eu conheço a família dela Sei que é Uma família muito simples Sabe lá Sei que ela é Uma guerreira nata Fez a facuzinha Ela trabalhava Numa empresinha De contabilidade Lá E aí eu sabia que a passagem Era cara Que ela recém tinha vindo Aí eu ainda Ainda tenho sentido Essa passagem aí Como os dois são beneficiários Nessa história Vamos rachar essa passagem Eu vou te ajudar Vem logo Vem 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 já Poxa Que também Ela não era toda Tinha muita feia de Jesus Mas ela tinha Mas ela tinha os pá Dela de vez em quando E ela dizia Cara isso Não acabou Ela vivia dizendo Eu falei Caramba A guria Eu odeio E aí do nada Quando veio essa história Eu falei Caramba Olha só A mãe ainda falou Essa guria Vai vir Claro que eu vou pegar É certo Tá determinado Ah é Boa glória E ela veio Irmão Pai Quando essa mina Quando eu peguei Busquei ela em barajas Assim Eu vi ela chegando Eu falei Meu Deus Vem Camila lenta Vinte anos quase Irmão Vinte anos Sabe Longe E aí ela veio Assim Eu lembro que eu dei um abração Ela dei um beijo No meio da cabeça dela É mais baixinha que eu Mas eu não queria largar Irmão Sabe Não queria Ela veio Ficou dez dias aí A gente foi pra Ibiza A gente curtiu Madri Coisas que eu nunca fiz Em Madri Com todos esses anos Eu fui Eu fui espetáculo de flamenco Eu tomei ver Caramba Com meu pai Eu dono de rosto Eu aluguei um hotel Foi tudo Foi tudo muito lindão Assim sabe Pra mim foi Pá Foi E aí os dez dias Acabou irmão E ela voltou Pra casa dela Ela tinha a família dela Ela nunca tinha casado Ela também Ela é uma filha Muito do pai e da mãe Sabe Elas são entre as irmãs E aí ela voltou Só quando ela voltou Eu pirei aqui Irmão Eu pirei Eu nunca pirei Eu nunca delirei Assim Ah vou trazer gente do Brasil Pra cá Né Que nem muito brasileiro Ah Conhece pela internet Alguém que nem conhece Já traz pra viver Sabe E eu E aquilo ali Pô Aquilo ali Foi o que eu sempre quis Sabe Talvez Talvez Toda minha delirada De Madrid Quando eu era solteiro Era procurando tapar Esse furo Que era só ela Que ia conseguir tapar Sabe E aí eu fui ao Brasil Cara Falei Eu vou conquistar ela De novo Não Não tem que ser Uma viagemzinho Um passeiozinho E fui lá E fiz um rememberzinho 18 anos depois E agora E ela também é uma menina Muito direita Assim Muito sábia Ela Não Também não vou me vazar Vou morar na Europa E papapá De repente Pra pensar que fui atrás Só pra né E eu fui lá Cheguei lá Falei pra família toda Falei ó A diferença é que agora A gente é adulto A gente né Ela é formada Eu quero me casar com ela Eu vou levar ela embora Pra Europa E a mãe dela Ai a mãe dela É toda mamãezinha Ela é minha filha Eu falei Ah não Eu falei Vamos embora E ela Vamos chegar lá A gente casa lá Eu sou espanhol Tu vai ganhar documentação Ela Tu que sabe O que tu achar melhor Eu quero ficar contigo Vamos embora Eu falei Vamos embora É o seguinte Vamos casar agora Não vamos nem casar lá na Espanha Vamos casar Cara Deu dois dias Ela já tava casada Foi tudo Cara Que loucura Aí eu trouxe ela pra cá Ela sofreu um pouquinho aqui Porque ela nunca foi embora de casa Eu levei ela pra Ibiza Ela teve uma depressão muito forte Sinto saudade do pai e da mãe E aí E automaticamente Ibiza começou a proibir a questão do que eu faço A dos rostos Ibiza começou a acabar Tipo não queria um turismo Turismo de baixo custo Eu acho ridícula essa situação De pessoas de outra condição financeira Não poder conhecer lugares Do qual outras pessoas que podem pagar Tem que ir Podem ir Não tem pai Se eu abrir aquilo lá Foi pra eles mesmo Foi pra galera que não tem Mas tem o direito sim De conhecer Ibiza Ibiza não foi feita pra jogadores de futebol Pra ator e atriz de cinema É a natureza Foi feita pra todo mundo E eu criei exatamente a minha parada Pra pobre Pra pobre ir frequentar Pobres do mundo inteiro Como recebi já até Filhos Filhos De um dos presidentes da Pfizer Caraca Aham Dois mil Permitei pra eles Cara Vocês tem grana pra ir pro Chuaia Pra ficar hospedado no Chuaia Com sacada pro show Não A gente gosta disso aqui Sentado com australiana Com inglês Com britânico Com brasileira A gente veio pra hostel por causa disso E aí Ibiza tava dificultando o meu trabalho Sabe E até então Madri já não me interessava mais Porque lá O que eu ganhava em Ibiza Em três meses Eu tinha que batalhar um ano Dois até Com Madri Caraca É que lá Lá cama Se tornou Cinquenta cem Sabe Ou O Chuaia Dois mil Três mil Ou um hostal normal Mil À noite Como vocês sabem Que é lá E eu tinha caminha Cinquenta pila Final de semana Cenzinho Dei a minha subidinha Também Eu precisava Me recuperar E assim cara Eu comprei um barquinho lá Comprei uma lanchinha E aí Os hóspedes mais queridos Eu acordava de manhã E dizia assim Tu, tu, tu e tu Vem comigo Ah, onde é que nós vamos Vamos andar de barco Meu Deus Era Virou a sensação de mesmo Era o Ibiza Roster E aí a Lidy Aí a Lidy veio pra cá Ela ficou tristinha Eu tentava Eu trouxe pai e mãe dela Pra cá Tudo E aí a Ibiza Já não tava gostoso Trabalhar Já tava Trabalhar se escondendo Sabe Pô, um dia Eu abro a porta Eu achei que era um hostal Que era um cliente Quando eu olho Me entra a TVE Em peso A Tele 5 Entraram os jornalistas Tudo dentro do meu piso Gravando Sabe Não, olha aqui Ele tem tantas camas Ele é como se eu fosse Um criminosão Sabe É isso aqui É não sei o que Será que declara tudo isso Cara Saiu na capa Do Diário de Ibiza Eles fizeram até o cálculo De quanto eu ganhava É raro, feio Eu ganhava 3, 4 vezes mais Do que aquele cálculo ruim Que eles fizeram Mas eles estavam Me escancarando Sabe Aí eu Eu Bah Eu me lembro que Eu já era espanhol Já tinha nacionalidade Eu sempre Eu sou um cara Que tô sempre em conta bancária E do nada Tá lá piscando Na minha conta bancária 30 mil 30 mil de empréstimo 30 mil E eu falei Caramba O banco tá me oferecendo 30 conto, Moj A gente se chama de Moj E ela, né O banco tá chamando Tá, mas Eu falei Vou pegar esses 30 mil Aqui, mas o dinheirinho Que eu tenho Eu vou pra Madri Ela veio assim O que tu vai fazer em Madri Eu falei Vou ter que voltar pra Madri Tem que abrir um hostel Lá de novo E o que eu queria Era um edifício Era um andar inteiro Que tava do lado Da Porta de Sol Do lado Na frente do Museu do Ramon Na frente do Di Maria A tenda da Apple Na porta A gente foi aí Quando a gente conheceu E aí eu olhei Aquilo, né Eu olhei aquilo Eu falei Caramba Nunca vou alugar pra um brasileiro Isso Porque eu posso Que eu possa morrer E você já tem um passaporte vermelho Mas pra eles é igual Tu sabe, né Pra eles é como se fosse nada E eu pensei Pai Eu olhei ali Tecnocase Eu falei Pô, ferrou mais ainda Eles pedem um mês Um mês de agência É um mês do aluguel Que é 5 mil Eu falei Caramba Já vou perder 5 mil pra agência E eu falei Caramba Tenho 25 dos 30 Eu falei Quantos meses de fiança Esse homem vai pedir Pá O homem pediu 5 meses de fiança Já foi meus 30 Acabou meus 30 do agosto Caramba Que engraçado E eu pelo lado O pai tinha obra pra fazer Mas assim Quando eu saí da empresa dos cartaz Eu abri a empresa E eu peguei o paro Todo de uma vez E aí eu peguei 24 prestação De tanto Deu 14 mil euros na época Eu nem tinha lugar Nem onde guardar Mas eles me deram um mês Pra gastar esses 14 mil Eu fui piquei Comprei tudo de biliche E colchão 14 mil de biliche e colchão Não tinha onde guardar Ficou 3 anos guardado No trasteiro de um amigo meu Caraca Mas eu tinha o hostel lá guardado Mas eu tinha um lugar Pra montar esse hostel Nunca ninguém confiava em mim E me dar um lugar legal Caraca, bicho Cara, era uma escola de idiomas Assim Lugar lindo Um prédio que foi bombardeado Cali Vitória número 2 Porta do Sol Eu me lembro Até desculpa aí Edvaldo Mas é né Peguei dois cachaceirinhos De madri Que estavam buscando ajuda Eles trabalhavam com os caras Mas eles não davam certo Pra ninguém Porque eles bebiam muito Nas obras E os caras não gostavam deles Aí Eles bateram lá na minha obra Me pedindo um trampinho Eu nem conhecia os caras Eu tinha um zeulinho na mão Eu dei um pouco pra cada um Um pouco pra cada um Falei ó Busquem ferramenta de trabalho E me ajudem a fazer divisórias Aqui dentro E um banheiro Com seis duchas Eles me cobraram Na época Foi uma merreca Eu dei pra eles Confiei E rolou, pai Caraca O I Love Bisa Hostel Profissional Com licença Entrei no booking Abri a parada Eu E mais um amigo meu O Juliano Uau Só nós dois Vinte e quatro Hora Atendendo Todos os dias Sessenta pessoas Lavava Limpava Fazia check-in Mudava preço Recebia Guardava maleta Carregava maleta Mano, era vinte e quatro horas Eu não dormia Eu Até que um dia Eu me deu Eu arranjei um problema de saúde Uma dor de cabeça crônica Que não parava Mas é que eu não dormia, irmão Eu tinha medo de contratar pessoas Tinha medo De contratar É a minha mulher Que sempre foi O meu Einsteinzinho Porque eu digo que A cabeça da minha empresa Hoje é ela Ela disse assim Tu tem que aprender uma coisa E não ter uma empresa Se tu quer crescer Tu tem que delegar E eu falei assim Não delego nada Empresa minha É eu que decido tudo É eu que faço É eu que limpo Até o vaso Ninguém areia que nem eu Ninguém Deixa mais brilhosinho O hóspede meu Tem que entrar no banheiro Tem que estar cheirosinho As meninas Tem que entrar no banheirinho Tem que estar limpinho Elas tem que ter o delas Eu sempre zelei muito Para essas coisas Aí um dia eu resolvi Contratar Que aí começou a ser Um inferno na minha vida Na época E eu sou muito Fiel do brasileiro Né, irmão Eu sou fiel A minha obra É quem faz é brasileiro Tudo Eu contrato Só brasileiro Cara, eu quero ajudar O meu pessoal Eu não vou chamar um espanhol Não vou chamar um comando Não vou chamar outra pessoa Para construir Eu para trabalhar para mim Eu sempre vou dar oportunidade Para o cara do lugar De onde eu venho Entendeu Eu tenho pavor De trabalhar no Brasil Eu também tenho Mas eu não desisto deles Eu vou neles até a morte Se não der contigo Vai dar com ela Vai dar com Com alguém vai dar, irmão Com alguém vai ter que dar certo Aí eu fui trazendo família Primos Filhos dos meus amigos Fui trazendo Do Brasil Do Brasil E legal mesmo Muitos aí me condenam Já saiu no Vai de ferro Tu te ferra Tu te ferra E não aprende Me ferro Não aprendo Mas dou oportunidade Como um dia me deram também Sabe E não vou parar E não vou parar Hoje, claro Eles vêm sem documento Mas em menos de um ano Eles estão todos documentados Todos Entendeu A minha empresa legaliza Todo mundo Consigo legalizar Todo mundo Graças a Deus Nunca tive um indeferido Na minha volta Sabe Todo mundo conseguiu Tirar o seu documentinho Agora o último Foi o meu sobrinho O Leonardo Sabe Deu certo E assim ó Não engano nenhum deles Todos eles ganham muito bem Todos eles Estão muito bem Eu alugo um apartamento Pra eles todos morarem O pessoal que trabalha pra mim Hoje eu vivo dizendo Os que não são da minha família Se tornaram da minha família No verão eu fecho O downtown Todos os meus rostos Desde que eu comecei Que eu criei essa família Que eu nem falo meus funcionários Desde que eu criei essa família Em agosto É um mês muito ruim O turismo em Madrid E eu fecho o hostel E vou pra Ibiza Pra minha casa Minha casa tem um quarto Só que ela tem Nove camas Caraca E os meus funcionários Vão todos comigo Pra minha casa E aí é a hora De eu servir eles É arroz Feijão Churrasco Café na cama Chimarrão Café na cama Eu cuido deles Como eles cuidam de mim Durante o ano No verão Eu levo eles pra minha casa A gente acorda Vai todo mundo pro meu carro Já com churrasqueira Carvão Com salsichão Com costela Com tudo A gente vai pro macaco E é farofada O dia inteiro Caixa de som com samba A gente detona Uma louca iragem mesmo Um mês Vai ficar todo Ah, Marcio Poderia muito bem Pegar tua esposa E ficar lá em vez Podia mesmo Mas não Eu levo Como eles que me dão Essa condição de vida Que eu tenho hoje Eu levo com certeza Eles comigo no verão Pra onde eu for Se eu for pra Ibiza Normal é sempre Ibiza Porque a gente ama Ibiza Eles amam Ibiza Eles curtem Ele é muito lindo Eu sou apaixonado Por aquele lugar Eu sou doente A última vez que eu fui agora Eu tive uma experiência Bem bacana no barco No final da tarde Assim No atardecer Ah, no ferro Foi no barquinho mesmo No barquinho de madeira No barquinho de madeira A gente parou lá na Calaconde Se eu não me engano Calaconta É, Calaconta E aí paramos lá Peguei, fiquei refletindo Aí eu comecei a cantar A música da minha autoria Tem até o vídeo lá Tem que licenciar É pra vocês comprarem aí Pessoal Pra vocês que gostam de música E aí a gente cantou E aí a gente cantou Se divertiu Conheci o pessoal Que até hoje a gente troca ideia Também pelo Instagram Que são dois americanos Os caras são dos estadunidenses E eu achei super massa Tem um menino que é o dono do barco Também que o pai dele Ele ajuda o pai dele Eu achei super bonito Também a gente trocou ideia E eu falei Cara, que momentaço maravilhoso E trazer aquilo Você ter essa oportunidade De falar Caralho, tô vendo mais um pôr do sol Lindo Muitas pessoas não têm É um show É um show É Zvedrá É mágico Eu quero levar a minha família lá também Que eu falei Que é um dos meus próximos objetivos De poder levar Pô, vou mandar Vou mandar um dia um trabalho Mas vai tirar um dia É aquilo, né Farofada, né A gente gosta A gente gosta Então vamos embora A casa é de vocês É aquilo Tem vários que vão O Daniel Muniz vai O Dani vai direto O Dani O Daniel Muniz é o baixinho, né Sim Que trabalha com o Dono O Dani é meu irmão Meu Posso dizer Meu melhor amigo na Espanha Caralho A gente é sem vergonha É A gente Quando eu tô no Brasil Os falam pra caramba Eu chego na Espanha A gente mal se vê Mas o Dani é um cara Muito ocupadão também Eu quando tô aqui Eu venho e tapar buraco Que nem eu digo Eu venho e chego aqui Eu venho e agora de tarde Tô até com as mãos com silicone Ainda aí Eu Aonde não dá mais pra pintar Eu já compro aqueles tijolinhos De colar na parede Sabe Eu vou Eu vou melhorando Cada dia mais, né E é uma parte que tu Atua bastante inquieta também Sou, cara Não consigo parar Eu sou um cara Hoje, por exemplo A noite passada A gente foi dormir Uma da manhã E a minha esposa Eu tava um pouco ansiosão Assim, sabe E aí Seis da manhã Eu acordei E minha mulher Pô, mas tu Eu falei Não tô pedindo pra te levantar Eu levanto Pode ficar aí Mas eu vou descer Eu já vou pra cafeteria Eu já tenho que ler um jornal Aí já fico preocupado Como é que tá lá no rosto Como é que foi o turno da noite Que eu tinha uma menina Que tava o turno da noite A Cecília Aí troquei pelo Lucão Agora Quando eu cheguei ao Lucão Agora tu Eu vou ser uma noite Deixa a Cecília voltar pro dia E aí Então eu tô preocupado Com o que tá acontecendo Tem muita gente chata A gente recebe uns hóspedes Às vezes que são um pouco pesados Sabe Vem agorizado Com cara de jovem ali E aí tenta Subir em cima da minha galerinha E ninguém pis em cima Da minha família Que meus funcionários Sou minha família E aí eu Já chego Deus o livro Sou campeão de mandar embora também Dois minutos Ah não gostou do meu passado Ah eles chegam na Espanha Cara Eu entendo que eles querem Ter um contato com o espanhol Mas pô Chega ali E tá vendo que os caras São brasileiros Estão trabalhando São brasileiros E estão trabalhando Não é porque tu chegou na Espanha Que tu é obrigado A ter espanhóis ali Pra receber eles ali Tô te falando contigo No idioma do país E ainda podemos falar O teu E tem gente ali O meu pessoal ali É bastante bom nos vídeos Então tem gente Que já chega tratando mal Já chega sabe Aí mexeu com a minha galerinha Mexeu com meus bichinhos Já Né Então eu tô sempre Atucanado e nervoso Eu tô no Brasil Eu tô Eu tô nas câmeras Na minha casa Eu tenho uma televisão gigante Com as câmeras do rosto Então eu Em vez de ver o jornal do Brasil Eu tô o dia todo ali Olhando Escutando eles Aí eu vou pra meu hotel Tô fazendo um hotel Na praia de Santa Catarina No estado de Santa Catarina Lá do lado desse hotel Lua Eva Em homenagem a minha mãe Que minha mãe amava a Lua E eu amo a Lua E nesse hotel A Lua nasce de cara Tem um mar na frente A Lua nasce de cara Foi feito pra homenagem a ela mesmo Sabe E aí o Lua Eva Tá de frente pro mar É ela voltando de novo Né É ela Cara Todo dia uma choraçada Como o dia de Lua cheia Uma loucura Me sento ali Minha mulher às vezes vai dormir Eu fico sentado Eu tenho um pergoladinho Assim Eu tenho uma cadeirinha de madeira Que eu me sento Atravessadinho ali Ali é o meu momento Minha mulher Ela é uma pessoa magnífica Porque ela me entende Porque às vezes Eu preciso do meu momentinho Sabe Ela vem me dar um beijinho Ela sobe Pra dormir com os cachorros A gente tem dois cachorros O George Armani E a Nina George Armani E a Nina George George Armani E a Nina E aí ela sobe com os cachorros E eu fico ali Com a minha mãe Ali é a minha conexão Ali é O meu momento Eu e ela E é mó estranho Cara Porque sabe Só o fato de você falar Só o fato disso Ter acontecido de novo Sabe É Mágico É esse momento Eu e ela Sabe E aí E tudo tem a ver E a Lua Se tu buscar publicações minhas Até de quando ela era viva Assim A Lua A Lua A Lua A Lua Meu barco Meu segundo barco Se chamava Lua Eva Meu segundo barco Em Beza Se chamava Lua Eva E aí Então Então eu tô muito no Brasil Eu tô no Brasil Eu tô cuidando eles Eu tô nas câmeras Eu passo o tempo todo Preocupado com eles Hoje o meu filho Tá aqui também Meu filho hoje trabalha ali Ele é um menino Que tu olha isso na cara Tu pensa que tem 15 anos Ele tem 20 Então assim Eu tô sempre preocupado Sempre ligado no 220 Sabe E ao mesmo tempo A minha cabeça Não para Irmão Eu passo na frente De um prédio Meu Deus Aqui já tá 170 camas Aqui já Ontem eu saí com a minha mulher Pra ver um local Que era um centro de saúde Aqui Era um hospital E eu entro Só que virou um supermercado E eles colaram os adesivos No vidro Na plaça maior ali Eu dei um puxadinho No adesivo Porque já tá Olhei por dentro Só que o meu olhar Eu olho E já começa A ter pladu Assim ó E porta E eu já Ali dá um quarto De 50 metros Ali dá mais Ali dá 25 camas Ali dá mais 30 160 camas Como assim Tu nem entrou Na parede Então Eu passo criando Irmão Sabe Eu passo o tempo Todo Criando coisas Eu busco Uma parte boa Que tu faz Tu tem Essa parte Que é um efeito Tetris Que eu tava falando Você lembra Isso é bacana A gente comentar Que aí você acaba Enxergando Positividade Tem o efeito tetris Que é o positivo E tem o negativo Que é aquelas pessoas Que você tá trocando ideia Com ela Pô A pessoa Tá fazendo churrasco Tá fazendo o melhor Tá levando o teu funcionário Mas sempre tem um Filha da mãe Que ele vê alguma Pô mas essa carne tá mal Pô Faltou sal Esse é uma pessoa Que tem o efeito tetris Negativo Já tem uma pessoa Que no teu caso Por exemplo Que tem o efeito tetris positivo De ver possibilidades de coisa Uma caraca E é uma coisa Que você já vê Cria ideia Joga pra fora E já mete a parada em ação Tem muita gente de Madrid Sabe Tem muita gente de Madrid Que me procura pra Muita gente também Conhecida em Madrid Bem que me procura E você sempre diz Irmão Eu tô com um dinheiro E aí O que que tu botaria Só que não é o que que tu botaria Né É o que que tu quer fazer Tu tá disposto a quê? Tu quer só abrir uma parada? Tá geradinho Cara, tem muita coisa em jogo Não é a questão só de Ah, eu vou perguntar pro Márcio O que que eu vou botar Já teve nego que chegou pra mim Disse assim, ó Irmão Eu quero botar um hostel Quer levar ele pra mim? Você pode até botar tua plaquinha aí Irmão O meu tá feito Faz o teu E ainda quer chegar na minha área Ainda Eu não me importo O sol brilha pra todos Mas não me usa Joga limpão comigo Que eu te ajudo até a abrir Como já ajudei aí Um outro parceiro Bem conhecido aí A montar algo parecido Ele não tem algo Tipo hoje na grandeza Que eu tenho o meu Mas se Deus quiser Ele vai ter Mas já funciona Ele já tá arrecadando Uma graninha bem boazinha Entendeu? Tá vivendo bem legal aí Porque ele Ele encarou Entendeu? Ele encarou E eu sei que ele vai bem Vai chegar também Entendeu? Ele tem que pagar o preço Porque as pessoas não entendem também Não é simplesmente você colocar Meter o dinheiro lá E do nada as coisas vão acontecer Não Não vai estar aquele gostinho De Aquela Aquela sentimento de gratidão Que você tem Tu tem que suar, irmão Tu tem que suar Tu tem que saber de onde vem Tu tem que saber valorizar aquilo ali Ali é o teu suor Ali é a tua história Ali é as noitinhas claras Ali é os momentos que tu deixou de estar E a profissão Você tem, por exemplo Você falou dos detalhes aí Da questão do banheiro Daquela limpeza Com certeza E a tua identidade Que tá sendo jogada Para as outras pessoas também Com certeza Eu tô trazendo a minha transparência A minha identidade Para as outras pessoas Eu quero que esteja aqui Igual na minha casa Pô, eu quero estar limpo Quem não gosta de um lugar limpo Quem não gosta de um lugar cheiro Com certeza E aí se a outra pessoa Que só quer meter o dinheiro Ela fala Ah, tá sujo lá Ah, danada Que nem tem o caso Da dança Ele vai embora E amanhã entra outro Ele vai embora E amanhã vai chegar outro Já ouvir demais, cara Isso eu fico P da vida Eu não, cara Eu quero que tu volte Eu quero que tu volte Eu prefiro um hóspede Que eu já recebi Do que um hóspede novo Entendeu? O hóspede novo Eu não conheço O hóspede que Tá chegando ali de novo Ali Que tá voltando Eu já conheço Eu sei da índole dele Eu sei se ele é bom Eu sei se ele é ruim Eu sei se ele é pagador Eu sei se ele Se ele sabe Compartir com outras pessoas Entendeu? Um hóspede novo É sempre uma incógnita Porque vocês também Têm até essa tarefa Também de moldar As pessoas que vão Lá no hostel de vocês É A gente tenta É o que eu digo Pra todo mundo O meu hostel Não é aquele hostel Que Ah, vamos chegar lá Vai ter festa Vai ter noite Vai ter beberragem Vai ter não O meu hostel É familiar Sabe? O meu hostel É Tu quer ir Pra noite Pra festa Beber Fazer Quando você pode Pode chegar Cambalhando Nós vamos te cuidar Nós vamos te levar Pra tua cama Se tiver passando mal Tu vai ficar no sofazinho Porque tu não vai vomitar Meus colchão Meus travesseiros Vou ficar te cuidando Como muitos Eu já fiquei cuidando Noites e noites Madrugada inteira Mexe o caninho Vomitando Passando mal Menina A gente cuida muito Entendeu? Chega muito Cambalhando Quarto compartido Meu bem Senta aqui no sofazinho Do lado da recepção Cecília cuida dela Até amanhã de manhã Quando ela levantar Ela estiver bem em condição Pega e bota ela No quarto dela Mientras isso Cuida dela Não deixa ninguém Chegar perto A gente tem Com as meninas A gente tem Algo mais cuidadoso É Madrid É uma menina Tem que cuidar Então tem toda essa questão Aponto as câmeras Deixo tudo bem Pra não ter Controversa nenhuma A gente zela Pela galera Que entra ali Mas o meu rosto Eu não promociono Na noite Festa Discoteca Vem os caras lá Vamos fazer Um pub crawl Alguma coisa Aqui em março Te paga comissão Não irmão Meu rosto é de pessoas Que passam o dia Rodando Madrid Chega de noite Estão cansados Eles querem tomar um banho Ver uma televisão Fazer uma comidinha E ir dormir Futricar um pouquinho Na internet Dar um oi pra família E ir dormir De manhã De manhã De manhã Eles acordam Eles tomam Um cafezinho Deles E pum Sai pra dar A volta Deles Eu não influencio Isso Porque essas coisas Dão problema É muito bom Tomar uma Tomar uma Curtir Dançar Fazer acontecer Além de eu não ter Espaço pra isso Meu local é bem grande Eu tenho quase mil metros Quadrados De rosto Pra oferecer Só que eu procuro Oferecer Comodidade Pra galera Um sofazão Pra eles se jogarem E ler um livro Um canto legal Pra eles Estarem no computador Os fliperaminha Que eu tenho lá Que legal Tudo Tudo é A gente vende água Não vende cerveja Vendo água Ali pra galera Comprar as aguinhas Do Carrefour A 20 centavos Vende ali A 13 por mim A gente faz lá A gente faz o brinque ali Aluga cadeada Aluga toalha Tudo É a esteira de venda Completa Plano de marketing Aprenda o plano de marketing Se você quiser Serve pra todos os tipos De negócio Marcio Coelho Amigo Arrasta pra cima Já não tenho arrasta pra cima Dá só clica no link Os caras vêm ali no rosto Marcio, pelo amor de Deus Me dá um trabalho Irmão Não posso te dar Não te conheço Não pode trabalhar comigo Mas Ali no outro lado da rua Tem um Cascombert Compre uma câmera Uma canelzinha Tem ali 200 eurinho Usadinha 18,55 Tem a impressorinha Da Kine Eu li Compra os papelzinhos Irmão Vai pra Praça Maior Pega as pessoas Sem querer Plac, plac, plac Vai nas pessoas Ó Tirei fotinho Tu, tu nem viu Olha só Tem essas três fotos Tu Dá dez contas aí Irmão Me dá dez aí Pelas fotos Os caras agarram na hora Pô Marcio Que baita ideia Eu tenho um monte De hóspedes meus Foram comprar As câmerazinhas Hoje estão lá Na Praça Maior Te pegando sem querer E chegando Te oferecendo E tão ganhando dinheiro Irmão Honestamente também Que é o importante Sabe Ah meu Não quer me dar dez euros Nessas quatro fotos Me dá dois pila aí Só pra mim Recuperar esses quatro Papelzinhos Que eu imprimi Pra ti Ninguém vai dar dois pila Pro cara Pro quatro fotos bonito O cara vai pegar Pro mínimo Vai dar um cincão Pra ele Um dez mesmo Que ele quer Então assim Tem muita coisa Pra fazer em Madrid E cara Não tenho papel hoje É uma desculpa Tem muita coisa Pra fazer Eu trabalhava lá No bar Em Tueca Era pra repartir papelzinho Até as duas da manhã Eu sabia que ia pra casa Não ia conseguir dormir mesmo E eu ia Passava Ficava lá Fregando Repondo os freezers deles Sabe Até eles fechar Na hora de ir embora Em vez dele me dar o vinte e cinco Ele ficava até com pena Pô Marcio ficou até às cinco Pô Marcio Tomei uns cinquenta Eu falei Pô valeu Obrigadão O que eu faço teu salário É tu com o carro É verdade O que eu faço teu salário É tu Ai Jesus Cara Que maravilha E loucura Brother Isso aí Foi Aí eu Vim de Ibiza Abri o I Love Madrid Foi lindo O I Love Madrid Foi um sucesso Foi um dos rostos Mais pica de Madrid Sabe Funcionava Master Muito bem Eu podia botar o preço Que fosse Todo mundo queria estar ali Porque tu botava no pulgo Porta de sol E ele A quarenta metros Cinquenta metros Era um bug Sabe Aí Eu cheguei Aí resolvi delegar Resolvi delegar Resolvi dar uma atenção A mais pra minha família Segui morando em Ibiza Mas voltei pra Madrid Foi quando eu Vi que o problema Que a minha mulher Tava enfrentando Que a minha esposa Tava enfrentando Era Uma vontade De trabalhar também Mas eu não queria Judiar dela Nessa questão E ela é um crânio Ela é contábil Ela é Um dia cheguei pra ela E falei pra ela Eu não sei Eu nunca te convidei Mas fazia muito pouco tempo Que nós tínhamos voltado A gente casou Foi tudo muito a milhão A gente nunca teve tempo De nada Aí eu falei pra ela Pô Tu quer fazer parte da empresa Tu quer trabalhar Eu acho que de repente Se tu ocupar tua cabecinha Vai ser melhor Passar saudade Que tu sente De ter o pai da tua mãe Ela Eu quero Mas na verdade Assim Ela abriu o computador dela Tava tudo pronto Irmão Só esperando você falar Só esperando O meu convite Eu nem sabia O que eu ganhava Eu só via Que a conta bancária Tava positiva Então pra mim Já era mara Já tava lindo Sabe Eu falei Pá que E essa menina Me veio com tudo Papel higiênico Me veio com Papel toalha Números assim Que eu E tu ganha Isso aqui Por mês E eu falei Capaz Tu ganha Isso aqui Só que assim Vamos mudar Essa tua lista De reservas Eu montei Uma planilha Cara Hoje meu negócio É super organizado Não tem Overbook Se foi vendido 66 camas Dorme as 66 camas Não tem 67 Ninguém Tem que ficar em sofá Por conta De um erro De recepção Minha empresa Hoje é Totalmente Caramba Automatizada Automatizada Ela é um crânio Ela criou Ela por excel Ela acha as vezes Até ladrões Por excel Por números Por matemática Ela descobre um hóspede Que nos roubou Que pagou com o cartão Foi embora E dois dias depois O banco tirou o dinheiro dele Porque o cartão dele Era roubado Que ele roubou Num outro rosto Em Barcelona Ela descobre até Quem é Ela é ninja No que ela faz Sabe Ela é o cérebro Do meu negócio O pessoal lá Chama ela de oráculo E eu sou Vossa eminência Isso é coisa do Lucas Foi um grande amigo meu Uma pessoa que eu conheci Quando cheguei em Madrid No primeiro dia Que eu cheguei em Madrid O Lucas Me acompanha Há três anos Já trabalhando comigo É meu amigo Há dezoito anos aqui Até agora Ele tá indo Voltando pro Brasil A mãe dele Tá com um probleminha Ele tá indo pra lá Pra cuidar a mãe dele Tá fazendo O que é correto Sabe E aí Então aí O I Love Virou um fenômeno Um fenômeno Aí veio a pandemia Irmão Caraca Só que veio a pandemia Eu tinha o I Love Madrid E tinha o Fashion Em cima E um dia Eu tava andando na rua E eu vi um depósito Chinês na rua E a placa grande Aluga-se E cheio de coisa De chinês De espada E ninja E não passa Peguei o telefone Olá Juan Carlos Quer passar Ei Juan Carlos Tudo bom Meu nome é Marcio Eu sou proprietário Do I Love Madrid Hostel Tá no booking Isso O senhor quiser É eu sei Eu alugo também Aqui na Galícia Eu alugo Eu tenho umas mansão Aqui que eu alugo Tureisticamente Como é mesmo O nome do negócio Eu alugo o Madrid Hostel Eu quero alugar o seu local O senhor me aluga O que que tu quer fazer aí Eu falei Eu quero botar um hostel Era um depósito chinês Um armazém Ah mas ali não dá Aí eu falei O senhor quer me alugar O senhor não quer me alugar Tu tem 20 mil Pra me dar de fiança Eu falei Eu tenho Eu te alugo Beleza Chamei um obreiro Um cara que trabalha em obra Aqui em Madrid O Wesley Um grande amigo meu também O Wesley É isso aqui Quanto que é Eu quero 30 Eu falei Ah É né Tô com o i-love aberto Fecha um aberto Eu tirava do um E enfiava no outro Até então Não tô esperando pandemia Não tô esperando nada Né irmão E tô tirando do um Enfiando no outro Tirando do um E me meti em mais dois empréstimos No BBVA O BBVA também viu Entrando dinheiro Cada vez tinha uma luzinha Buscando na conta bancária Eu falei Tinha um empresto E eu vou lá E pego todos Né mano Todos Eu não tô nem Vou trabalhar com o dinheiro deles O meu fica baixado Eu falei Vamos embora E comecei Diferencial Aprenda aí Se eu tiver que falir Eu vou falir com o dinheiro Do banco O meu fica ali Pra um plano B E aí peguei Vamos lá Wesley Wesley Fez um trabalho lindo Eu parece que sou meio Macumbado com novembro Eu ia falar pra você agora A história se repete de Paris Cara Sou full play Quando eu vou abrir em Madrid Pandemia irmão Em março E aí eu E você não tava nem por dentro dos rumores Nem nada do tipo Nada Foi uma coisa que explodiu né irmão Simplesmente explodiu E aí os cara E aí os cara proibiram Começaram a mandar fechar Começaram a mandar proibir tudo E eu falei Meu Deus O downtown ia abrir agora Semana que vem O que que eu vou fazer Tô sem dinheiro I love Eu falei Meu Deus Aí a coisa foi agravando Agravando E os cara falaram Ó mais um Mais três meses Mais dois meses E o meu dinheiro acabando Eu fui no banco O banco me ofereceu uma ajuda Pros empresários Quarenta e oito mil Eu peguei E durou dois meses Bom Marcio Gastou quarenta e oito Eu gastei Os empréstimos Que tinha que ahorrar a letra Os aluguéis Ninguém perdoava ninguém Luz Nada Boa irmão O último mês Falei pra minha mulher Falei Começa a procurar uma casinha no Brasil E pra nós Falei Nós vamos embora Ela olhou pra mim Falei Depois de dezoito anos De quinze anos de Espanha Naquela época Vai embora Tua vida é aqui Eu falei O que é que eu faço Cara Olha aí O que nós temos aí Tudo funciona Tudo tri Só que estamos devendo Pros bancos Estamos Tá tudo fechado Tá tudo parado Nós estamos com um monte de gente lá embaixo Que nem paga Que é tudo gente Situação de rua Que nós fomos juntando aí Da rua Consuado brasileiro Me pedindo apoio Me pedindo pra hospedar pessoas Polícia apertando campainha Eu falei O que o senhor quer que eu faça Que eu bote todas essas pessoas pra rua Eu boto O senhor mandar Eu boto A polícia E ir embora Porque nem a polícia Queria que eu botasse as pessoas pra rua E eu mantendo Setenta pessoas dentro do rosto Eu criança Coisa que no albergue A gente não aceita criança Cheio de bebê E criança Tudo ali passando trabalho Cara Pra mim Eu tava com uma faca cravada Como eu te comentei Mais uma vez No peito Eu falei Meu Deus Vou perder tudo Acabou Meu Deus Parece macumba E aí Cara Eu me lembro até hoje Eu sou um cara Que sou criado Na religião afro-brasileira Minha avó Foi uma das grandes Mães de santos Do Rio Grande do Sul Foi a religião Que me apresentaram Quando eu nasci Mas eu fui aquele cara Pra estar onde estavam As guriazinhas Eu fazia catequese Se tinha guriazinha Na crisma Eu ia na crisma Eu era o católico Era o batu Que me chamava pro culto Eu ia no culto Tava em tudo Onde tinha jantarada E pudesse fazer amigo Eu tava lá Só que a minha religião Do coração Sempre foi A religião afro-brasileira A nação O batuque Só que Cara Desde pequeno Eu sempre tive Uma parada Muito grande Com Deus Eu sempre tive Um amor gigante Pro Jesus Cristo A história é linda Deus livre Onde eu tava vendo Até um podcast Do Flo O Flo Entrevistou Augusto Cury Que é o cara Mais ateu Do mundo Se tornou Crente Augusto Cury Virou quente Virou quente Cara Esse podcast Eu vou te mandar Tu chora Tô com o pai Tem a tua filhinha ali A tua mulher Tu morre Eu chorei no vaso Pai Fazendo desculpão Fazendo cocô No vaso Fazendo cocô Chantingava Escutando o homem Falando em física Em Einstein Em Newton E acabar Em Jesus Cristo E Judas E do nada O Igor Pergunta pra ele E agora Ele agora Eu sou o cara Mais crente Que tu possa História é linda Ele olha História é linda Eu escutar Augusto Cury Dizendo que Crente em Jesus Cristo Pra mim foi Pai Eu levantei a bandeira Sabe E eu sou um cara Assim Não dá minhas referências Pra caramba É O cara é demais O cara é demais Sabe que eu só Olhava as capas de livro Porque eu não sou muito Fã de livro Eu tenho muita vontade De pegar um livro Mas eu sou tão ansioso Que eu não consigo Pai Vou ler duas partes E já vou pular pra última Sabe Aham Não vai rolar Não vai rolar Não vai rolar Ficar naquele meio a meio No meio do livro Vamos pro final Logo vamos terminar isso aí Então eu sempre quis Assim Só que ver ele no flow Pra mim Aqueles três minutos De vídeo que eu vi Eu conheci ele Eu só sabia Eu só ouvia falar dele Que ele era o cara Sabe E aí eu Não ouvia Que ele ia Falando em física E o física Entramos em Jesus Cristo E ele falou pra mim Amém Hoje eu sou evangélico Sem fronteiras Ele falou Eu falei Caramba Seguramente ele falou Da física pôntica Que ele trouxe pra isso E que realmente As pessoas acreditam na fé Todo mundo tem fé Incrível, irmão Incrível Ele puxou Einstein Na história Que internou o filho doente Ele Cara, ele foi muito longe E o final Foi a questão Judas E Jesus Cristo E pra ele Foi o Vindo uma história De traição Pra ele Foi o momento Que ele aceitou a Deus Ele disse Ah, nunca ninguém Tão grande Se fez tão pequeno Para tornar Outras pessoas Pequenas Grandes Essa é a E isso Na hora Eu Que é o que você faz Cara, nem eu sabia Parece que De maneira inconsciente Inconsciente, irmão Então assim Deus é muito presente Na minha vida Que no meio da pandemia Eu tava desesperado Os que confiavam em mim Porque pra mim A galera Ele é eu Os que confiavam em mim Me olhando com mascarinha Tipo Vamos ter que voltar pra casa Sabe E eu olhando todo mundo Cara, eu cheguei a ter uns Uns piripaque Que eu tive uns bagulho muito Destrutou a minha Minha saúde nervosa Sabe Eu comecei a tomar um remedinho Coisas que eu não tomava antes Pra descansar Porque eu não descansava mais Eu peguei pânico da noite Foi horrível, irmão Foi A pandemia pra mim foi E um dia Eu me Eu Nossa, tudo dentro de casa Tudo neurótico Dentro do host Do hostal Do fashion Fashion era quartos privados Era um hotel Não era um host Eu dei um quarto Pra cada funcionarinho meu Pra gente ficar bem longe Um do outro Só sentar pra comer Todo mundo de máscara Uma loucura Uma neurose Ninguém sabia de nada Só via os números Aumentando dos mortos E aí Um dia eu tô em casa E toca o meu interfone Aí se identificaram Como duas pessoas Com nome espanhol Eram dois argentinos E os caras Queriam falar com o Márcio Aí eu falei O que seria Louco de medo Achando que era a polícia Eu falei Vamos levar preso Tô com um monte de gente Lá dentro Márcio A gente queria conversar contigo Tu pode descer E eu falei Posso Era muito frio Botei a jaqueta Desci Caramba Que ano frio Foi esse ano da pandemia Meu Deus Deus atuou esse ano Foi algo assustador Pra mim até hoje Traumático Só que um dia Antes desses caras Chegar Eu tava super triste Porque eu Eu tava buscando Casa no Brasil Pra ir embora E todo mundo Que me conhece Aqui da Espanha Sabe que Qualquer um Poderia ir embora Menos eu Sabe E aí eu ia botar Minha violinha Embaixo do braço E ele Chega Vou largar fora Aí eu entrei Eu me lembro Que a minha mulher Ficou no computador Na cozinha E do lado da cozinha Eu tinha o meu escritório No fecho Eu senti uma vontade De chorar E eu levantei E fui pro meu escritório Eu não queria chorar Na frente deles Pra eles não desmoronarem Também Sabe Eles já estavam Todos já Baqueados Já E você como referência Ainda na frente Cara Eu Eu fechei a porta Do meu escritório Quando eu me virei Eu tinha um sofá Do lado E a minha mesa Esse sofá Ele ficava bem Do lado da porta Eu me lembro Que eu terminei De fechar a porta Pra minha mulher Não vir atrás de mim Porque ela sabe Se eu sair Sem falar com ninguém É porque eu vou chorar E ela já vem atrás Pra mim Calma Botar a mão no meu peito Que ela bota E passa Ela é o meu disjuntor Eu digo Só ela consegue desligar E aí eu Cara Eu me lembro Que eu tranquei a porta E só ouvi um grito dela Amor Tu tá bem Eu falei Tô bem Mas quando eu virei Brother Pof Eu não vou em igreja Irmão Só amo A Jesus Cristo Acima de tudo Na minha vida Quando eu virei Eu caí de joelho Irmão Bah Me arrepiou tantinho Lembra Eu caí de joelho Irmão Me derrubaram Sabe Me derrubaram Eu caí de joelho Mesmo que eu caí de joelho Eu caí retinho Nesse sofá E foi natural Assim Eu botei a mão E pai Não me abandona Nesse momento Mais importante Da minha vida Olha Essa galerinha Que tá aí fora Querendo crescer Querendo se dar Na fita Pai Não me tira Olha aquele monte De gente lá embaixo Pai Eu faço bem Eu tô sempre fazendo bem Eu não ferro ninguém Eu não atropelo ninguém Eu faço a minha Pai E divido Eu faço a obra Que a minha mãe me ensinou Tua Que tudo que eu ganhar Eu tenho que dividir Com os outros Por que que tu tá tirando De mim Pai Não deixa isso acontecer Meu velho Pelo amor de Deus Ah brother E ali eu fiquei Horas falando E agradecendo Até aquele momento Ruim Que eu tava passando Mesmo assim Eu te agradeço Pai Porque pra mim Isso aí vai virar lição Faz a tua vontade Se eu perder tudo É contigo Eu sei que tu tem Algo melhor pra mim Levantei com a cara Desse tamanho Voltei pra cozinha Fui cozinhar Porque é uma das coisas Que eu mais amo Na minha vida É cozinhar Fui cozinhar Pra minha galerinha toda Fazendo comida Pra galera Me detei pra dormir Minha mulher Ô meu Vai passar Não pode perder tua fé Eu falei Não Vamos embora Vamos embora E acabou No outro dia Esses caras apareceram Na minha porta Ei cara Tudo bom Meu nome é Gonçalo E eu sou Juan Pedro Eu falei Olha lá E aí Juan Pedro E aí Gonçalo Nós somos Argentinos Com nacionalidade Espanhola Como tu Brasileiro Com nacionalidade Caraca Aí eu Marcio Viemos conversar contigo A respeito do I Love E do Fashion E do Downtown Eu falei Mas Sabem até do Downtown Cara Que nem aberto Tá ainda Marcio Tu é um homem Sozinho Tu não é um grupo Hoteleiro Tu não tem Sócios Tu não tem Saídas Marcio E a pandemia Tá aí E eu disse O que que tem Eles vêm assim A gente quer Pra explicar bem Pros brasileiros A gente quer Comprar o teu ponto Que aqui se chama O transpasso Dos teus locais A gente quer Comprar do jeito Que tá A gente só quer A chave Eu falei Não Mas eu não tenho Nada pra negócio Não tenho nada Pra vender pra vocês Até porque é o seguinte Isso aqui é tudo alugado Não é Marcio A gente sabe de tudo Sabe quanto paga de aluguel Eu falei Eu falei Como é que esses homens Conseguiram tanta informação Ao meu respeito Cara A gente sabe Que tu trabalha Com gente Que não tem documentação Marcio Tu trabalho é muito bonito Só que é o seguinte Tu não pode manter Eu falei Olha cara Se eu fosse Se vocês se retirassem Se retirem daqui Não quero papo com vocês Vocês já estavam aparecendo Da polícia Se são polícia Mostrem Se são da agência tributária Estão desconfiados Que eu não pago algum imposto Eu mostro a documentação Pra vocês Vamos Preto no branco Por favor Ele Não Marcio Nós somos inversores E queremos comprar Teus locais Tu pode nos apresentar Os locais Eu falei Posso Apresentar eu posso Mas já vou avisar Não tem nada pra negócio Mostrei o I Love Mostrei o Fashion Aí ele disse E o novo lá Que tá em obra Eu Vamos lá Levei eles lá Mostrei pra eles Tinha os sofás Assim no Fashion Eles sentaram no sofá Bom Marcio Vamos conversar Marcio Te oferecemos Meio milhão de euros Pelos três locais Eu falei Negativo Vocês podem pegar as coisas De vocês e ir embora Eu não tenho nada a venda Como eu falei pra vocês Não tem brique Não tem negócio Vai acabar isso aí Semana que vem Se Deus quiser E eu vou tá aberto de novo Meus três locais Esses 500 mil de vocês Eu trabalho um dois aninhos E consigo ganhar também Bem trabalhado Bem suado né Será que eu chego Nesses dois anos E aí cara E aí eles levantaram Deram um tapa no sofá E fechou Marcio Foi um prazer Te conhecer E foram embora E nem deram bola Mais pra mim Só que eles plantaram Aquela sementinha do mal Dentro do meu peito Dentro da minha cabeça né Eu voltei pra casa Falei pra minha mulher E o euro pai Todo dia subindo Seis e setenta Seis e noventa e cinco Chegou a seis e noventa e oito E a minha esposa Pra mim assim ó Morde É completamente o contrário Eu sou a bomba nuclear E ela é o palitinho Aquele Aquela de atirar no chão Sabe E eu sou a bomba nuclear Eu sou devastação né E ela Morde Tu não vive falando que Se um dia alguém te der um milhão Tu tá com a vida feita Que tu só precisa do primeiro milhão Pra refazer Pra fazer a tua vida Pro resto da vida E eu era Eu vivo dizendo que Fico louco Quando os caras ganham milhões Perdem tudo E não tem mais dinheiro né cara Se quebram Que nem vários jogadores aí Milionários Ficam pobres da noite pro dia Falei Meu Deus Me dá um milhão Desses milhões deles aí Que eu nunca mais fico pelado Eu não fico E aí Só não é de euro Morde Os caras tão te oferecendo Quinhentos mil euros Pega esse dinheiro Morde E sei lá Não quer ir pro Brasil Lá no Brasil é bastante dinheiro Isso aí Comecei a fazer os cálculos Eu falei Ah Três milhões e meio Falei Puta que pariu É dinheiro hein É grana Putz Mas é lá no Brasil Ah Falei Será que eu li Que eu preciso que eu olhava Pro telefone E os caras não me ligavam Me judiavam Um dia eu tô deitado Olhando uma Netflixinha Que era a única coisinha Que me acalmava Às vezes eu vi uns filmezinhos De cachorrinho De petzinha Eu tava muito nervoso Eu tirava a minha pressão Eu tava 21 por 17 Eu tava Tava mal Irmão Tava mal Muito mal Tava perdendo tudo Tudo Até a saúde No auge da depressão Irmão Da ansiedade Do pânico De tudo Sabe Aqueles números E eu ficava sem ar Eu já achava Que eu tava aqui Igual eles Que eu tinha que entubar Eu tava desesperado Eu sou muito Sou muito intenso Esse negócio É muito demais Aí eu me lembro Que Os caras ligavam E eu falei Moj Os caras ligando Os caras ligando Moj Os caras ligando E ela disse Moj Relaxa Moj Tu não disse que tem fé Deus Ela é super Minha mulher é super Também Ela também não Nunca foi Mas ela sempre gostou De ler a bíblia Ela é uma pessoa Muito bem Eu queria ter trazido Ela junto Ia ser legal Ela não ia falar nada Porque ela não fala nada Mas ela ia estar aqui Só fazendo assim E aí Ela pegou Vai lá Amor Pega o telefone Atende os caras Seja homem Como tu sempre disse Atende E termina com essa história De uma vez Ou aceita Ou não aceita E não Fica te martirizando Passando mal Se aceitar Pega o dinheiro Se não aceitar Vamos acabar com essa história Aí eu mandei Ô cara Vem aí Vamos conversar Não Não posso ir aí Porque nós estamos em Barcelona Aí eu falei pra eles Então é o seguinte Amanhã de manhã Vocês pegam um Renfe Alguma coisa Vem aqui Vamos sentar cara a cara E vamos conversar Quer o nosso dinheiro Ou não quer o nosso dinheiro Que eu já levo o dinheiro Agora pra Madrid Aí eu disse pra eles Não cara Vem aqui pra nós conversar Depois se você fechar brinco Vocês voltam e buscam Eles chegaram Irmão E eu fiz a proposta pra eles O I Love Madrid E o Fashion O Downtown Fica pra mim Pra quando acabar a pandemia Um milhão de euros Eles olharam pra minha cara Fechado Irmão Eles pediram A cozinha emprestada E eu e minha mulher Descemos e deixamos Eles ali na cozinha Quando eles me ligaram Mandaram um WhatsApp pra nós Pode subir Que quando eu cheguei lá Tinha milhão de euros Nota de 50 De 20 O que menos tinha Era nota de De nota grande Nota de 100 200 Eles queriam impressionar A gente com aquela quantidade De grandes fataleiros Ah mano Eu olhei aquilo ali Liguei pro meu filho Ele trazia a mala E peguei tudo Caralho E eu vendi o I Love Madrid Hostel E vendi o Madrid Fashion Rooms Que é uma coisa Que nenhum dos brasileiros Ainda sabe Todo mundo achava Que eu tinha perdido Que eu tinha Que tinha desistido Do I Love Madrid O I Love Madrid Vai ficar guardado Pro resto da vida Não vou reabrir ele Como o I Love Madrid Nunca mais Não quero É outra etapa Agora Eu não vendi o nome Eu vendi só o local mesmo Só o transpasso Mas seria antiético Hoje abrir Um outro estabelecimento Com o mesmo nome Sendo que eu Transpassei o local Pros caras Que não adianta Tá lá hoje o nome deles Mas quem olha Sempre lembra Do I Love Madrid Hostel Que foi um hostel picão Em Madrid Madrid Fashion Rooms Também foi um super hostel Porque eu comprava Roupa de cama Da Da Louis Vuitton Da Chanel Do AliExpress Todo mundo chegava lá Meu Deus As camas do cara É da Louis Vuitton É da Dior É da Chanel Só que era todo Bombava Todo mundo antes de se jogar Na cama Queria tirar foto Queria Os casais Meio Bombava Pior que eu vi mesmo No Instagram Bombava 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 tudo Os caras estão lá hoje Estão Estão funcionando super bem Mas parece que eles arranjaram Outro lugar E o ex-dono Andou me ligando Disse Os caras lá Que tu fez negócio Com eles lá Acho que estão Querendo abandonar a barca Se eles saírem Se eles saírem O like está pronto Para abrir No mesmo lugar Tu pode me ligar Na hora Que eu estou voltando Mas o downtown Já me dá o trabalho Que eu mereço Já estará É que eu quero mais Né cara É que nem o vídeo Que eu postei No meu story Do Charles do Bronx Essa semana Que eu botei Pô Eu não quero um Fuca Irmão Eu quero poder Ter a minha Ferrari Entendeu Claro Antes eu falei Na questão Só que eu já estou Na correria Faz anos Entendeu Não é queria uma coisa Que você ainda não alcançou É Entendeu Claro Eu não quero a Ferrari Mas eu quero Uma Hammer boa Para mim Andar com uma nega velha Minha crowd Junto comigo Nos bancos de trás Se é para mais 5 6 atrás A gente bota 12 E vai todo mundo Né Familiar Busca pé mesmo Entendeu Eu Se eu Tenho condição De ter uma casa melhor Eu vou comprar Uma casa melhor Irmão Quero um trabalho grande Para o meu filho Eu tenho que ter uma casa melhor Com a Elisabeth Que muita gente fala Eu jamais compraria Uma bolsa de Olivetão Cara você não compra Na realidade que você vive hoje Mas quando você vai crescendo Por isso que é importante Você ir crescendo Assim Formado Degrado 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 Porque as vezes a gente crescer do nada O cara que ganha mil conto Ele vai ganhar 100 mil Irmão Ele não tem cérebro Não tem O cérebro dele é como um cofre O cofrinho dele é pequeno Sabe o que é um tratamento Que eu faço Eu faço um tratamento sobre isso Porque hoje Graças a Deus Eu lido com certas quantidades Que eu não esperava lidar Sabe E eu Como diz um cara Que eu sigo Que eu sou Daniel Rabif Não sei se tu conheces Cara É um mexicano Que é coach Eu sou Fãzaço dele Porque eu fui no evento dele Eu fui também Tu esteve nesse ano Eu fui no ano passado Foi no ano passado Que foi lá No teatro Perto do Não acho que foi lá Perto do Ah tu foi no IFEMA Tu foi no IFEMA É eu fui no teatro Em Tift Molina Caraca Caramba Eu sou Fãzão de Daniel Rabif Desde o comecinho dele Sabe Olha o vídeo Que ele fala das mães Irmão Que ele tem No canal A mãe ainda não vi Meu Deus Tu cai duro E assim ó Ele me ensinou uma coisa Aprenda a comer Em banquetes e banquetas Como ele diz Cara Tu pode sim Comprar A tua super casa A tua super carro A tua super bolsa Da Louis Vuitton Só que prepara A tua vida antes Prepara a tua vida antes Porque senão amanhã Tu vai ter que vender A tua bolsa Da Louis Vuitton Irmão Né E outra coisa A gente aqui Não é nada Não vai levar tudo contigo Não Então eu prefiro muito mais Pegar o dinheiro Né Esses dinheiro Dessas super coisas Aí eu prefiro muito mais Compartir contigo Compartir contigo A gente ir pra Ibiza Andar com um barquinho pequenininho Em vez de andar no hiatão Mas se nós tiver dinheiro pro hiatão Nós vamos no hiatão sim Entendeu Quero ter para o pré Aham Entendeu De momento vamos na lanchinha Vai ser divertido igual Nós vamos em lugares Onde o iate não vai Mas se amanhã nós puder ter pro hiatão E não precisar fazer churrasco na pedra Na gruta A gente pode fazer lá dentro dele também E se divertir em grande É a parte da mentalidade que muda também É muito bacana Você tá compartilhando essa parada Da mentalidade Mas hoje eu prefiro dividir Hoje eu prefiro compartilhar Tá todo graças a Deus Missão cumprida O Lueva Hotel lá em Betuba e Santa Catarina Saiu do papel Tá quase pronto Eu achei que eu ia conseguir inaugurar No verão agora Não vai rolar Sou muito perfeccionista Eu quero ele 100% terminado Antes de abrir a minha porta Fiz uma piscina de 25 metros Semiolímpica Coisa mais linda Bora lá Brasil com as brothers Bem-vindo Lindão, lindão, lindão Sabe Fora da realidade A minha Lidiane chama ele de Sagrada Família Caralho Porque a gente olha de baixo Assim É grandão Muito grande É isso que tu falou da tua coroa É Então tá explicado Não vou nem falar Que senão eu já tenho Treino a garganta Que é Mas é mara Eu sou muito feliz De conhecer tua história De você ter aberto Teu coração aqui agora Também Tá sendo uma sessão de psicologia Tá sendo bom lembrar De tudo isso É verdade Se você tiver do seu HD Então pra nós A gente sabe que é um privilégio Você acabou de comentar detalhinhos Do teu empreendimento Que muitas pessoas não sabem E acho que quando escutarem Também vão dar no túmulo pra trás Uau Porque vão te torcer mais Pela tua derrota Do que pela tua vitória E aquele lá Que como você comentou Pô Todo mundo Menos você Porque você realmente É uma pessoa que serve de referência Pra muitas pessoas aqui Pra mim por exemplo Que eu falei Pô meu ídolo aí Não que a gente tá idolatrando aqui o cara Não Mas eu tenho uma certa admiração Pra você Mesmo antes de te conhecer Tinha a crença do não merecimento De ter vergonha De chamar você Pra poder participar Rapaz Deus lhe É legal também comentar isso É legal É legal também comentar isso Eu conheci o Kikinho também Numa das formações que eu faço Porque eu trabalho muito Essa parte da minha mentalidade E eu tô crescendo Gradativamente Porque eu sei que eu vou receber tudo E tudo que eu vou receber É graças ao trabalho Que eu venho fazendo Graças às formações Que eu venho fazendo Graças a Que eu tô crescendo E tô contribuindo Na vida das outras pessoas também E isso é uma contribuição Por mais que outros já falaram Eu sei que tem muitas pessoas Que falam Cara Você pode falar o que quiser de mim Vocês já falaram o que quiser Dele aqui também Mas nós somos Eu já determino Que nós somos pessoas de resultados E nós não precisamos calar A voz das outras pessoas Mas calar a nós mesmos Porque a nossa briga é interna Como você falou Vem pra cá Cara Voltando na tua história direto Pô Tua briga era qual? Cara É com a tua mente A minha mente E o que eu vou fazer? Eu preciso guardar dinheiro E eu preciso buscar uma solução O que você fazia? Eu não acento não Buscava Eu falei Cara Eu não vou cruzar um oceano inteiro Aqui da minha vida Pra deixar Abrir mão de estar do lado da minha família Que é o que eu falo pra caramba Pra não ser alguém diferente Eu vim pra ser algo diferente Desde quando eu nasci A gente nasceu pra ser algo diferente Pra comer o melhor dessa terra Independente da fé de vocês E vocês vão Augusto Cura Eu quero ver esse episódio também Falando sobre a fé A fé vai mover montanha Independente da tua religião Incrível Eu sou fã do podcast Eu adoro Na verdade Eu tô até montando um Em Canoas Na minha cidade Mas pra galera da minha cidade Galera que Oculta Numa cidadezinha Eu quero Eu quero apresentar a minha galera Eu sou um cara que Graças a Deus Tenho bastante Servidor Tenho bastante amigo Sabe Eu sou um cara muito político também Eu gosto da política Não na questão Lula-Bolsonaro Eu gosto da questão política Eu acho que a sociedade merece Algo muito melhor do que tem Sabe Quanto a eles Eu passo deles Entendeu Mas eu acho que As pessoas que estão entrando nessa Deveriam sim Começar a se direcionar um pouco mais Ao ser humano Ao verdadeiro amor Entendeu A modificar um pouco Porque da minha geração Pra essa geração que tá agora Eu acho que tem muito desamor Tem muito Eu acho que o culpado de tudo é isso aqui É um dos culpados Facilita tanto a minha vida Mas ao mesmo tempo complica tanto O isso aqui O contato Ou sentar numa mesa Às vezes eu saio pra jantar com a minha esposa Pô, eu vejo esse casal Pelo amor de Deus Acabou aquela coisa De pegar um na mão do outro De conversar Cara, tá um no telefone E ele no dele E ela no dela E aquela coisa assim E o sushi tá ali E o churrasco tá esfriando E cara E tu tá conversando com uma pessoa Que faz dez minutos Que tu deixou de ver Tu saiu do teu trabalho E tu tá conversando com a tua colega Que faz dez minutos Que tu Só que tu passou um dia longe Do teu namorado Do teu marido Cara, curte aquele momentinho Então senta sempre nessa porcaria Que o tempo todo Pra mim é super útil Pro meu trabalho Pra minha vida Sabe Pra poder estar perto De quem tá longe Só que tem momentos Então assim Eu sou político com essas coisas Sabe Eu acho que o ser humano Tem que se amar mais Tem que estar um pouco mais perto Um do outro Tem que querer ajudar Rio Grande do Sul Agora mesmo Teve ventar Vendaval Teve coisa Parada de água Subindo A lagoa Muita gente perdeu Muita coisa Sabe Caramba Eu fiquei super orgulhoso Os políticos Não fizeram nada Mas assim O povo galbaio Tem um amigo meu O Fábio Maestre Um irmãozão meu O Fábio Ele é mecânico Ele é um mecânico Youtuberzão Assim Todo mundo ama ele Sabe Ele tem os outros E a questão que ele Você me faz também O Fábio é um amor O Fábio é um maestre E o Fábio O Fábio encheu um caminhão Ele acordando de manhã E falando pra galera O pessoal Ó Tô com um caminhão Aqui disponível Pra nós levar O Fábio arrecadou colchão O Fábio arrecadou cama Móveis Dinheirama O povo dava E o Fábio é um cara super limpo Super Ele repassou tudo Ele chegou primeiro Com os políticos Na cidade Que tava alagada Ele e a mulher Sabe Ele e a esposa dele E os dois filhinhos dele Ele chegou primeiro Que todo mundo lá Ele abria o caminhão Era colchão Dinheiro Era alimentação Cara Isso aí é lindão Irmão Isso aí é Pai Eu via de longe E eu ficava com ciúmes Por não poder estar lá Pra ajudar E ele disse Não fica assim não Porque eu sei Que se tu tá aqui Tem dois caminhões Na jogada Claro que tem É lógico E era o verão nosso Eu tava em Ibiza Com toda a minha galerinha lá Sobre sogra Mais os funcionários Então assim O povo gaúcho Se ajudou Sabe Então eu acho Que isso aí não deve Isso deve ser em todo lugar Cara Sabe Que nem o que tá acontecendo Lá em Israel Na Palestina agora Pô Que feio Cara Sem necessidade Nenhuma Sabe Acho que as pintas Tão perdendo a vida Tão perdendo a vida Em vez de Perdendo a vida Fazendo a maldade Em vez de tá curtindo Uma outra parada Tu tá ali fazendo mal Só que tu podia estar fazendo outra coisa Tu podia estar dando uma volta Tu podia estar viajando Tu podia estar com uns amigos Jogando uma sinuca Jogando um futebol Fazendo alguma coisa Em pró Mas não Tu tá ali disposto Pra fazer violência Então essa geração de agora Claro as guerras são antigas Essas coisas são muito antigas Mas essa geração de agora Tá muito em busca disso tudo Ninguém tá em busca De coisas boas não Entendeu Mas querem muito Brindar pelo poder É O poder A prova é aqui na Espanha Que tá acontecendo também agora Na questão política Todo mundo quer o lugar O outro não tá satisfeito De ter ficado já tanto tempo Em vez de passar a bola pra outro E eu sou político Nesse ponto Eu não sou um cara Dono da razão Mas eu gosto das coisas No certo Tu não vai ver eu nunca Atrapassar ninguém Tu nunca vai ver eu pegar Nada de ninguém Tu nunca vai ver eu fazer Dano a ninguém Entendeu Mas tu vai ver eu Defendendo a minha família De um encargo Isso é fato É fatão É fatão É fatão Cara Vocês que chegaram até aqui agora A gente sempre tem o nosso momento Aqui do abraço virtual Eu utilizo muito Minhas redes sociais aqui Pra isso Mas eu tenho essa questão Do contato também Eu sou muito contato Eu sou Se eu puder eu abraço Eu toco Eu beijo Sabe Aí eu até falo pra rapaziada Mano não me liga não Tu me liga rapidão Nós marca Nós se vê E quando a gente liga Quando não tem possibilidade Por exemplo De amigos Que é lá no Brasil Aí é um podcast Aí é um podcast Fala aí Fala cara Que tu tá falando até agora Falei Pô É meu momento É meu momento Sabe Tem um cara Que é o Salulizes Que é uma referência Pra mim também De um cara Que mudou muito Minha mentalidade Moldou eu assim Pra ir em busca Do que eu sou hoje Do que eu transformo Eu sou muito grato a ele E depois eu conheci O lado dele Também frágil De ele ter necessitado Também Do meu momento Também De ajudar ele Nessa parte mental O podcast É uma coisa Que muda a vida do cara Sim Eu sei porque Eu acompanho o Monarca E o Flo E o Igor Deus do começo E o Igor hoje Cara É o outro cara Tu pode notar Sim O Igor Aquele loucão Do começo Dos podcasts Não existe mais O Monarca Acabou comendo As baratas Que ele soltou Hoje ele colhe esses frutos Do excesso E o Igor Se transformou Num cara Que hoje Eu tiro o chapéu Sim Porque se ajustou muito Cara Você vai sentando aqui Eu falo pra mim A pessoa que eu tô mais Apreendendo Que é eu Cara Que eu tô aqui do lado Eu espero que as pessoas Eu falo meu 5% Que quiser da pessoa Que tá ali sentada Eu falo da questão Do mosaico Falei Cara Tem vez que a pessoa Que tá aí do lado Tu não vai compartilhar 100% O que ela vai falar Sim Mas coloca no mosaico Foi uma coisa Que eu aprendi bacana Porque talvez Na mentalidade que eu tenho Hoje não me sirva Mas eu não joguei fora Tá ligado Mas na frente Falei Pô Dois anos se passaram Caralho Agora faz sentido Do que o Marcinho Falou pra mim Naquela época Instala aqui na minha cabeça E tá tudo certo E a gente não tem que Que concordar 100% Com ninguém Igual a gente falou Na questão da política E tal Ai Bolsonaro é luta Cara, tudo bem Tudo bem Sabe, tudo bem Volta pelo teu poder Até porque no outro dia Tem que levantar de manhã Certo Exatamente E a luta é contra nós É a base É contra nós É eu e você É o cara do espelho É a mulher do espelho Eu vejo tanta gente brigando Ali no feio Até brasileirada Que tá aqui na Espanha E tá brigando Pelo que tá acontecendo lá Eu tenho amigos aqui Que deixam de falar comigo Pelo meu pensamento político Eu não vou falar Até exatamente Pra não perder amigos Sabe Mas tipo assim Eu tenho uma grande amiga aqui Mas ela, né E eu Mas eu até brinco com ela E ela Nem me responde Fica perdona Eu falei Tá legal Muita copa Tamo junto Deu risada E agora Quebra papo com ela Tá legal Eu acho uma besteira É, vou ver Da minha família também A família de uma parte Da família de outra Tretando Eles não gostam Que eu falo palavrão Eu vou lá e mandei um palavrão Mandei Ah, você não pode falar isso Ah, e vocês estão brigando Por uma parada nada a ver Tá de brincadeira, né É, nada a ver Jamais vou deixar De curtir uma pessoa Por causa de política Por causa de Mas também Ninguém vai privado De eu ter meus pensamentos De ter a minha ideologia E tudo é politicagem, cara Tudo é politicagem Se você parar pra pensar Futebol Pura politicagem E ganha quem tá ali Com mais o poder Por isso que é essa merda Que tá hoje em dia Porque é briga por poder Infelizmente Mas vai fazer o teu aí Porque senão Tu tá ferrado Não, vai acordar Às seis horas da manhã Vai fazer o meu ferrado Que o negócio Como é que chamava O negócio emergencial Lá do Brasil Que recebeu O auxílio emergencial O auxílio emergencial Já falou Já Acabou Então essa família Estão tirando Então assim É bom levantar cedo Ter um projetinho de vida Ter uma gana De acordar de manhã Tomar um banho Tomar um cafezinho Da manhã Botar mais de manhã Dá de a cara Que fala com a peçonhinha Do espelho Então bora Bora pra cima Já era Douglas, quero aproveitar O teu podcast Fazer uma pequena Propagandinha Que não é uma propaganda Pode fazer Na verdade Tô fazendo um sorteio Não sei se tu viu Ali no Facebook Tô fazendo um sorteio Que isso é algo Meu pessoal também Eu acho que a Espanha A Espanha É um lugar muito bonito Pra o mundo Não conhecer E principalmente O pessoal lá do Brasil Então não tem nada a ver Com o rosto Na verdade As pessoas vão ficar No rosto Pela questão Do gasto Que é um gasto Muito grande Eu tô sorteando Duas passagens Do Brasil Pra Madrid Completamente paga Se a pessoa não tiver Passaporte Eu vou dar os passaportes Uma passagem E mais um acompanhante 500 euros E um alojamento Em Madrid Cinco dias O que tem que fazer Tem que entrar lá Nas minhas redes sociais Me seguir Seguir as minhas empresas E lá na fotinho Que eu tô na Praça Maior Meter o comentário Ali E marcar os amigos Ali Porque ali vai ser o sorteio Nos comentários Da foto Da Praça Maior Que eu tô ali Na Praça Maior Tirando uma foto Então quem entrar ali Marcar três amigos Compartir Seguir as empresas Vai estar participando Do sorteio Duas passagens Do Brasil Qualquer parte do Brasil Pra Madrid Alojamento Totalmente grátis 500 euros Vai conhecer a minha história Vai conhecer a história Da cidade A história da Coelho e Rostos E vamos embora Que nem eu digo Pô, maneiro Maneiro demais Cara, gratidão Mais uma vez Que fez a chorar Despertou aqui Cara, quero voltar Márias vezes Isso aqui é maravilhoso Até porque eu te contei Um 10% Da minha história Exato, exato Sabe que se der E dá pra falar aqui O dia inteiro Ah, Deus livre Fazer virar noite Você tinha super a vontade Eu também Você falou assim Ah, você pode perguntar Não, cara Pra mim é uma satisfação Quando tem pessoas Igual eu falei Chegam aqui Parece que a gente conhece Um tempão Você vai soltando Você tirou lá do seu HDzinho Você conseguiu resgatar Coisa aí que Tá no seu subconsciente Você trouxe lá pra fora Parece que eu te conheço Parece que eu te conheço Há muito tempo É porque eu te acompanho também Sim Não vai atrás Eu não sou aquele cara De tá Pum ali Eu faço muito o meu trabalho Entendeu Mas a Elisabeth Por exemplo Conheço desde pequenininha Desde que chegou Entendeu Bem novinha Sueli Então nem se fala Minha migona Minha parceira de pezinho Que eu sou de fazer pezinho Ela falou até Deu umas treitazinhas aí também Te livrou de uma e tal Bah, me livrou mesmo Se a gente for tirar dos HDZ Só pra você ver que ela De Poison off me lembra Mas eu acho que Deixa eu me lembrar De sonar algo sim De sonar algo sim Cara, ela falou Cara, ela é parceirona também Foi uma das pessoas que me ajudou Me prestou até dinheiro Pra poder Ela é uma boa de pessoa, mano Que eu deixei até De jogar bola no Brasil Pra jogar bola no Brasil Falei Ah, vou atrás do meu sonho Que é ser jogador Na Europa Aí chegou tudo Revira-volta do caramba Me deu suporte Como eu falei Dessa história Também por isso Eu me identifico muito A gente vive Vários altos e baixos Assim Mas cara O mais legal de tudo É que os problemas Que você vai tendo Agora quando você vai Amadurecendo São problemas com mais qualidade Porque tua mentalidade Já tá totalmente diferente Porra Eu passei fome Eu fiz isso Eu passei por isso Porra Devei Me sentir com o coração Fugido assim Abertamente falando Isso aqui agora É uma cosquinha pra mim Já era E ela sabe A Elisabeth Via assim Falei Pô mano Tô tristão E eu falo Pra meus amigos Agora falei Pra um parceiro Que eu não posso Falar o nome Que ele tá passando Por um procedimento Também da questão Da mentalidade Dessa parte Do empreendedor Que é empreender É algo bastante solitário Quando você não tem Uma pessoa Pra te dar o suporte Emocional É bem complicado mesmo Mas é assim A vida de empreendedor É solitária E eu falei pra ele O seguinte Falei Cara O que você tem que fazer É o seguinte Sabe que a gente Vai estar sempre Em vários momentos De altos e baixos Só que o que vai Fazer você diferente É quanto tempo Você passa nessa zona De frustração Isso Na zona de tristeza E uma coisa que já fez Eu te admirar mais ainda É que todas essas zonas Que você passou Você passou nela Pouco tempo Pouco E isso realmente Traz o que eu vejo Batendo na tecla Quanto tempo Na zona de tristeza Na zona de frustração Eu tô ficando E quanto tempo Eu tô demorando Pra tomar ação Pra eu poder Chegar no resultado De comprar uma camerazinha E ir lá pra sol Por exemplo Tá vendo Pra você ver Que eu trouxe aí de volta Ao que eu aprendi Contigo Vários insetos Mas a gente A gente é só Nesse negócio Materialmente Porque se quiser Tem um chefe maravilhoso Que é o homem Cara Não tem Mas se tu colar com ele Sim, sim Tudo acontece Numa facilidade Assim Ele te abre Horizonte Ele te abre A tua mente Ele te dá Força Ele te avisa Irmão Ele te dá o papo Sabe Ele te olha Só um pouquinho Eu tô agindo Espera Entendeu Vai chegar Irmão Não tem Ele me deu um rapa E eu caí de joelho E aconteceu Irmão E mais que ele te dá O rapa Pra conversar contigo É igual que ela fala Pô Às vezes nossa mulher Te dá bronca Igual tua mulher faz A minha mulher faz também Você tá lá Que eu falei pra você Que você Eu me vejo ele Cara Caraca Muito engraçado Te derrubou Calma aí Calma Você falou da questão Desse movimento Que você fez Ela vai lá Ela bate Ela bota a mão aqui Aí você fala Pô Como é que pode Por isso que é importante Você ter uma pessoa Lá de punho firme Em alguns sentidos Porque realmente A gente vai completando Um ao outro Isso que é bacana De ter uma pessoa Um time Um time Um time de amor Um time de Eu vivo dizendo Pô Se eu não tivesse lidiando E acho que Puxa vida Acho que Teria 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 Ah irmão Nem sei não Vai ela me Ela me Me bota nos trilhos Sabe Às vezes eu tô descarrilhando E ela vai lá E epa Tipo Bundadinha assim E eu já Sabe Tanto às vezes Até quando Tô passando mal Até às vezes Sabe Às vezes tô E ela já vai ali Não E eu Acaba sendo Quem é menos Quem tem menos Volts Acaba regulando Aquele que é o 380 Aquele que é o Sabe Eu falei calma Você precisa De equilíbrio Vem aqui Imagina se fosse Uma outra elétrica Uma outra A gente troca Muita ideia com isso Eu falo que A mentalidade Às vezes A mentalidade Ela pode ser igual Mas a frequência Daquela coisa ali Ela tem que estar No equilíbrio Tem que estar Tem que estar Às vezes Você é aceleradão Eu sou aceleradão Também Nossa mentalidade Pô Vamos montar um negócio Vamos sim A mentalidade é igual Só que aí tem que funcionar Na mesma frequência Outros tipos de comportamento É um alicerce Que tu que constrói É um alicerce Que tu que constrói Eu Não é o que eu quis Não era o que eu queria Na época Mas acabou se tornando Uma coisa Que é o que eu quero Pro resto da minha vida A frase que eu coloquei Hoje escrevi E apaguei do meu vídeo Criança Faz o que gosta Adulto Faz o que tem que ser feito Sabe cara E hoje se tornou Algo que você gosta Pra cara Deus o livre Meu casamento é maravilhoso Meu casamento Eu nem sabia que um dia Eu ia dizer uma coisa dessa Meu casamento é maravilhoso O rei das festas Caramba Foi com a pessoa Que eu A única pessoa Que eu botei Uma aliança na vida De noivo Nunca Depois passei por tanta coisa Na minha vida E nunca Tive nem vontade De puxar uma aliança E botar em alguém Tive dois filhos Com uma outra pessoa Que Do qual é muito querida Na minha vida também Sabe Muito nossa amiga Amiga minha Da Lidiane Até por sinal Sabe Até semana passada A gente tava junto Era a formatura Da minha filha A gente Tirando foto Segurando o diplominho Da minha filha De técnica enfermagem Junto E eu A Lidiane E ela junto A gente traz ela Às vezes pra cá De Natal Porque meu filho Tá aqui pra ela vir Também Então Não tem Tem que ser muito grande Pra isso também Sabe E a minha esposa É ela que compra a passagem É ela que Ela faz questão De receber De receber a Andressa Em casa Sabe Faz parte Da nossa família Também Sabe Ela é Mesmo Namorado Que a gente era namorado Na época A gente era Guria Fui pai com 23 anos E logo em seguida Com 24 Da minha filha Com ela também Nasceu um Logo em seguida Nasceu o outro Sabe E logo em seguida Nos separamos E logo em seguida Eu vim pra Europa Sabe E quando eu Fui embora Eu fui lá Me despedir Na época Nós não tava Tão amiguinho não E ela disse assim Pra mim Vai embora E daqui 3 meses Eu te vejo de volta Tu vai lá Só tirar foto Pra botar no Orkut Tá rasgando o dinheiro Que podia dar Pros teus filhos Esse ato dela Foi o que me fez Ficar na Europa Todos esses anos Cada vez que eu pensava Em desistir Eu lembrava dela Falando que Tudo que eu começava Eu não terminava Cada vez que eu pensava Embora eu lembrava Daqui 3 meses Tu tá de volta E hoje Como é que ela é minha amiga Eu digo pra ela Falei Cara Tu é o motivo principal De eu ter ficado Ah então já me dá Um dinheiro aí Ela já me dá um dinheiro Ficou por dentro Falei Não tu Meu irmão Tu suou Tu disse que eu ia Voltar em 3 meses Cara E eu lembrava Cada vez que eu Pensava em voltar pra casa Eu lembrava Falei Não Não posso Desse gosto pra ela Não posso Eu vou ficar Eu vou ficar E hoje a gente dá risada Ele disse Na mesa Sabe Cada vez que a gente Tá todo mundo junto A gente conversa sobre isso Mas não tem É aquela função Eu não guardo Nada de ninguém Um dia Não deu certo Porque não era pra ser Minha história era pra terminar mesmo Com a Lidiane Era pra mim vir pra Espanha Era isso que Deus tinha escrito No livro da minha vida Entendeu Vai embora Vai lá Faz a tua vida Ganha o teu dinheiro Contribui na vida das pessoas É Ajuda Faz a obra Cria o teu irmão Faz o teu bric Tipo Que teu irmão tiver criado Vai lá Toca o teu negócio Casa com a Lidiane Traz o Kevin pra vir morar contigo Pra trabalhar na Europa contigo Não te esquece da tua filha Lá no Brasil Esse é o teu caminho filho E depois Vai viver a bonanza Que agora eu tô vivendo Tô meio aposentadão Agora sabe E agora tô coroa também Essa daí É da passagem Que parcelou aí cinco vezes Não dá pra não falar dela Que agora tá refletindo Aí no resultado Que você tá vindo E que vai ser bem maior ainda Vai ser Se Deus quiser É O Lua Eva Lua Eva Se tornou Virou um hotel Tá todo mundo Todo mundo vendo Que eu não tô com muita pressa De abrir Tá pronto praticamente Tem uns detalhes Pra terminar Mas o Lua Eva Ele é um hotel grátis Na verdade Porque todos meus amigos Como ele não tá terminado ainda Faz três anos Que eu tô em obra lá E Então todo verão Eu dou um jeito De fazer alguma coisa a mais Pra aumentar ele e terminar Eles são quatro andares Ele é Uma lindão Assim uma arquitetura Não teve arquiteto Foi tudo eu que desenhei Tudo fui eu Tudo fui eu Usando de experiência Tudo fui eu Que desenhei Então Chega no Natal No ano novo O brasileiro Quer ir pra praia Eu normalmente Pego amigos Que não tem condição Nem de ir pra praia Eu levo eles Até lá Eles podem ficar lá O tempo que quiser Com filho Com mulher Acabou o final de semana Eu vou embora Eu falo Ah pai meu irmão Pode ficar aí Não tem dinheiro pra pagar Mas não é pra mim Pra pagar Irmão Isso aqui eu fiz pra nós Pra farofar O dia que acontecer Algo em Madri Eu não tiver mais nada Em Madri Não receber mais em euro Aí eu vou abrir O Lua Eva Pra me manter Entendeu Mas de momento Ele é pra A minha casa O Lua Eva Se tornou A minha casa Assim tipo Antes eu podia receber Antes Vinte pessoas Hoje eu posso receber Sessenta E tem lugar Pra todo mundo dormir Tem apartamentinho Todo mundo vai abrir Vai acordar de manhã Vai O mar Que coisa linda Sabe As baleias Porque a praia de Inglituba É o lugar de reprodução Das baleias Sabe Então eu boto Tem a televisão Na minha sala Eu pego o meu drone E eu vou até lá Ao meio do mar E quase pós Em cima dela Assim o filho Dos meus amigos Ficam assim Olha ali as baleias É lindo brother É um paraísão Então eu tô mais lá Do que aqui agora Eu tô curtindo Bastante o Brasil Eu tô curtindo Ver a Lidiane feliz Perto do pai dela Da mãe dela Eu sacrifico A minha felicidade Pela dela Sabe Porque lá não é A minha felicidade Não é o meu lugar O meu lugar é a Espanha Adotei Aqui a minha vida Esse país foi tão bom Comigo Sabe Tive meus rapinhos Tive meus desilusões Mas se fosse lá Teria sido pior As minhas frustrações Então Hoje eu tô lá Mais por ela Por ela estar perto Da mãe dela Do pai dela Por ela ainda tem Eu sei que um dia Vai machucar muito Ela falta Quando ela perder Deus dela Então eu quero Que ela Todo dia Sinta o cheirinho Deles Aquele cheirinho Que é Deus livre Então ela tá lá Ela fica lá Cheirando os dela E eu tenho Meus amigos ali Eu procuro Estar um pouco Com ela Com a família dela Um pouco Com a minha galerinha Que se criou comigo Meus amigos Na verdade Todo dia é uma obra Porque muita gente Com problema lá Eu passo o dia Resolvendo probleminha De um do outro Mas é a minha diversão E aí de dois em dois meses Eu venho em Madrid Venho aqui Abro meu cofrinho Pego meu saquinho de lixo Que é meu saquinho de cacetinho Que eu digo que né Bota minha malinha Vamos embora E é isso aí Que eu tô fazendo agora Sabe Tô bem mais freadinho Tô confiando nas pessoas Tô delegando Tem muito tempo também né Tem muito tempo de trabalho Sim Tô velho né cara Olha só Tô cheio de cabelo branco Ah eu fiz isso aqui Por causa disso Tua esposa me conheceu Era magrinho Era forte Era cabelinho Agora eu tô aí Barrigutinho Tô aposentado Tô com essa Tô com a boa vida Não posso negar Tô realizado Rapaziada Vocês chegaram aqui Até esse momento maravilhoso Muito obrigado Por vocês acompanharem Não se esquece De se inscrever no canal Segue aqui o Instagram dele Que eu vou deixar aqui embaixo E abaixo também Vou deixar o Instagram Dos empreendimentos dele Pra que vocês possam ver E vocês dê até Uma valorizada maior também Porque por de trás Realmente vem uma pessoa aí Que lutou Batalhou E venceu a guerra dele Através de vários perrengues Que ele passou Que serviu só pro crescimento dele Que hoje em dia A gente tá vendo aqui Muitas das vezes As pessoas só conhecem agora A Luiz Vitão Que ele tá usando aqui Que ele falou Da AliExpress É da AliExpress Da AliExpress Da AliExpress Pô humildasso Gente boa pra caramba E o mais da hora Que ele conhece Minha mulher conhece ele Então pra mim É uma satisfação Meu ídolo aqui Que não tá Aí nenhuma portada De jornal Nem noticiário Mas vai ter a história dele aqui Episódio exclusivo E vai ser bacana ver Cada um de vocês Que está chegando aqui Agora eu não sei A gente não tem esse poder Aqui na internet Talvez você vai estar vendo Aqui nesse ano de 2023 No 2024 2025 Mas depois ele vai voltar Pra mim Pra ele ver Como objetivo pessoal De ir lá Ainda fazer um churrasco Ele fazendo churrasco Gravando um conteúdo Com certeza Em Ibiza Em Ibiza Fechou? Combinado? Combinado Combinado Pra nós ser divino E tá aqui A rede social Pra nós ser ceado Assim que nada Meus amigos Um beijo pra vocês Abraço virtual E até o próximo episódio Meus amigos aí Saudade de todos vocês Tamo junto E até o próximo episódio